Com os atacantes, com os centrais, eles adoram o Gonzalez, porque ele joga muito pelo meio. E o São José tentando se manter aí na oitava colocação para brigar nos play-offs. Um brigando para ficar em quatro, que é com um cruzamento, teoricamente, decidindo em casa, não ter um cruzamento um pouquinho mais fácil. E o outro tentando manter entre os outros. Eu creio que vai ser um grande jogo. O Lorena vai fazer muita falta, com certeza, na equipe de São José. É um jogador que gosta desse tipo de decisão, é um jogador que acompanha a sua torcida, gosta de jogar na casa do adversário. Com certeza vai fazer muita falta. Mas teremos, com certeza, um grande jogo. Ana Moser, a rainha Ana Moser, com a gente aqui também, ao vivo, na RedeTV. Tudo bem, Aninha? Boa tarde. Boa tarde, bom estar aqui com vocês. Belo jogo, tarde e sábado, acompanhando o melhor do vôleibol do Brasil na TV. Isso é sempre muito bom. Só comentando aí a todas as informações que vocês dois deram. Hoje, se fossem as quartas de final, o Brasil jogaria contra o Minas. E o São José contra o líder, o Sáda Cozer, enfim. É, porque o Taubaté tem um jogo a mais. É, levando em consideração a quinta rodada, né? Essa é a sexta rodada. Então, é um jogo importante. Sáda vinha, perdão. O Brasil queria um time com muito mais possibilidade. E o São José vai depender aí do alemão, do Diogo, como sempre. É isso, o primeiro ataque no São José, já parado pelo bloqueio do Lucas Loh. Na primeira jogada, o Poglarren, que é o número 4 da equipe do São José, já ficou no bloqueio na saída de rede. 1 a 0. Esperem um jogo de intensidade no Taquarau. Ginásio inaugurado em 1960. E recebe a Superliga desde 2010. Mário Júnior conseguiu fazer bem a recepção. Bola de meio marcada também. Veio de trás, o Everton ficou na rede. No bloqueio do Brasil, Quirin, veja de novo. Dessa vez, foi o Maurício que estava por ali. Tem para o Sáquio e o González. Mário Júnior. Rodriguinho. Outra vez, o Everton agora funcionou. Veio lá de trás, me pareceu... É o Everton mesmo. É o Everton mesmo. Achei que era o Bruno, mas era o Everton mesmo, o número 10. Everton Almeida. Duas vezes ali na mesma jogada, acionando os centrais. É, boa bola do levantador. O jogador de meio do time do Brasil, Quirin, já tinha saído para a entrada. Não acreditou que o meio fosse receber duas vezes. Mais um bom saque da equipe de São José dos Campos, empatando a partida. É o começo da sexta rodada do retorno da Superliga, que já teve, repito, SESI 2, Taubaté 3. FUNVIC Taubaté assumindo a liderança provisória, né? O Sada Cruzeiro ainda vai jogar contra o Minas Tênis Clube nessa sexta rodada. É o jogo que fecha a rodada. Tem o Coppel, Telecom, Maringá, enfrentando o Vôlei Sul, Paquetá. O Lebes, Gedore Canoas, jogando contra o Bento Vôlei Isabela. O Juiz de Fora em Montes Claros faz uma bola boa para a equipe de Campinas, que faz 3 a 2 no primeiro set. E aí o Rodriguinho, levantador do São José. Subiu junto ali com o Alemão. Tem o Lucas Lohr, ponteiro competente, hein? Bom pontuador. Levantamento de novo na bola do Everton no meio. Outra vez o bloqueio estava lá. O Everton é um central diferente, né? Que é um canhoto, ele já jogou de oposto. Mas, na minha opinião, o levantador agora deu uma vacilada. Porque está chamando ele pelo tempo nas costas. Já facilita, né? Quem está jogando ali de oposto, que está ajudando. Já facilita que vai para cima. Então, na realidade, já tomou dois toques. Teria que chamar uma bola pela frente para poder deslocar um pouco. Porque o Maurício está queimando no passear. Está criando uma dificuldade muito grande para o levantador jogar com o central. 4 a 3 para o Vôlei Brasil. Quirim, comecinho de jogo, primeiro sete. Daqui a pouco as primeiras participações. A Débora Vilauba já está aqui para receber o seu recado pelo Twitter. Vôlei na Rede TV. Olha a Thaís aí. Saudadinha de ficar aparecendo na TV. Está aí, ó, na tela. Levantamento do Gonzalez na entrada de rede. Bate firme na bola. O Pia. A bola acaba passando direto sem desvio de bloqueio. É mais um ponto do Vôlei Brasil. O Quirim. Vamos conversar ali o Renato com o Poglarém. O saque pertence à equipe de São José, que na verdade ficou com o ponto. Portanto, 4 a 4. Permanece na posição de saque o Everton. Outra vez Gonzalez empinando na ponta essa bola. A arbitragem está marcando aqui a invasão. Por baixo na rede. Me pareceu alemão por ali. Mais um ponto do Vôlei Brasil. O Quirim, 5 a 4. O time de São José entrou muito certinho. Apesar de ter forçado, talvez, né, o levantador forçado um pouco a bola de meio. Mas aí ele entrou com estratégia, né. Agora com uma boa estratégia de saque, está colocando o time do Brasil Quirim em dificuldade. É, eu acredito que seja uma estratégia minha, né. Tentar segurar o central, né, e depois começar a jogar pelas pontas. É válido. Mas um saque para fora. Agora está tudo igual, começo de jogo, equilíbrio, muita gente no ginásio do Taquarau. É o clima gostoso do vôleibol. Galera chegando ainda. O ingresso é num quilo de alimento não perecível para o jogo de hoje em Campinas. E a galera comparece para torcer pelo Vôlei Brasil Quirim. Bate na bola forte alemão. Em cima do Lucas Loh. Levantamento na saída de rede para o Wallace. Que vem, que vem com tudo. Passa pelo bloqueio e faz o sexto ponto do time campineiro. Aí o Christian Poglarheim chegou nessa temporada e para a equipe de São José dos Campos. Lorena, para quem está chegando agora e não está vendo o Lorena em quadra. Ele foi expulso. Cara, tranquilo, né. Foi expulso por reclamação da partida passada contra o SESI. Por isso ele está fora, cumpre suspensão automática. Wallace no saque, põe a bola para fora. Seis a seis. Débora Vilauba, já tem gente contigo aí escrevendo no Twitter. Vôlei na Rede TV. Débora, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Duó. Está cheio de gente acompanhando a nossa transmissão pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, em todas as redes sociais. Vôlei na Rede TV está sendo mencionado. E a Thaís Eloane pergunta, mas cadê o Lorena? Está vendo? Já está explicado aí. Está fora. Hoje não joga. Rodrigo Moura. Espero que o São José não sinta a falta do Lorena, apesar da importância dele numa decisão. E o jogo realmente é muito importante. Tem um aspecto decisivo para as duas equipes mesmo. A gente já vai se encaminhando para a fase final dessa fase regular, digamos, da Superliga, né. Essa primeira fase pontos corridos. É um confronto importante. Olha só o Rodriguinho, chamando o Poglarim ali na entrada de rede. Thiago Brendel pegou lá em cima a briga de rede. Deu Gonzalez, deu Brasil, Quirim. Que abre a primeira margem importante do jogo. 8x6, primeiro ponto do jogo. Técnico, ponto tempo técnico. Estamos aí com 8x6 nesse primeiro set. Foto na tela. Opa. Henrique Freitas. Vai Brasil, Quirim. Olha lá. O amor para o esporte começa cedo. Cedo. Exatamente. E logo embaixo tem o Guilherme Pompeu. Balsas, Maranhão na torcida. Vamos lá, Brasil, Quirim. Meu time no peito. Ele ali em casa assistindo a nossa transmissão uniformizada. Está no banco da equipe do Brasil, Quirim, também, hoje, o Outeanu, número 9, Romeno, que já é o terceiro pontuador da equipe de Campinas da Superliga. Está jogando muito bem. Desafoga. É um garoto ainda. Foi uma boa contratação. Aliás, as contratações, os estrangeiros que estão jogando no Brasil, estão jogando todos muito bem. Tanto no feminino quanto no masculino. E é bacana, fortalece o nosso campeonato. Fica cada vez mais forte. Exato. Aliás, tem brasileiros também sendo campeões fora do país, né? Na semana passada, o Bruninho e o Lucão foram campeões da Copa da Itália. Com o Modena, né? Já é o segundo título dele. Seguido, né? Bicampeonato lá. Parabéns aos dois. Dois jogadores de seleção brasileira. Desce o braço, o Pia no saque. Bom levantamento nas costas ali para o alemão, que chegou com tudo na saída de rede. Na bola longa, no fundo da quadra. 8x6, Ana Mozer. É, o São José está se segurando no jogo. Está lutando bastante. Está se mantendo no placar. Não deixando o Brasil Quirin abrir. E sempre com uma, enfim, saque tático. E com muita estratégia na distribuição de jogo. Já o Brasil Quirin está descendo a mão no saque. E está também jogando bem. Enfim, está um belo jogo. Lucas Lula na ponta de novo. Vira mais uma para a equipe de Campinas. 9x7 para o Vôlei Brasil Quirin. Você já pode começar lá a pensar. Todo jogo transmitido pela RedeTV, você escolhe o melhor em quadra. redetv.com.br. Você entra lá e escolhe o seu preferido. É o prêmio Viva Vôlei da CBV. A Confederação Brasileira de Vôlei está aí na tela. Entre lá. E você que vai escolher. E vai receber o prêmio. No jogo do FUNVIC e Taubaté contra o SESI há pouco, né? O jogo que aconteceu mais cedo abrindo a rodada. O Lucarelli recebeu o prêmio. Viva Vôlei de melhor em quadra. Mais um grande jogador da seleção brasileira. Um ótimo ponteiro. Recebendo o prêmio pelo jogo. Já deve ter uma coleção disso aí em casa. Já. Já está mandando alugar um depósito. Rola na ponta marcada no bloqueio. Thiago Brandel de manchete para o Wallace. Passou que passou pelo bloqueio triplo do São José na manha. Faltou cobertura lá atrás. Você vê de novo aqui na RedeTV. Olha só o Wallace. Ela passou do lado do Diogo. O Wallace tem muito disso, né? Ele não é só um oposto de força. Ele tem muita técnica. Ele dá umas caixinhas. Ele usa bastante o bloqueio. Nem sempre ele vai na força. É um oposto diferencial. O Glarren. Rodriguinho lá de trás na pipe. O Diogo desce o braço para fazer mais um ponto para o São José. Rodriguinho começando a variar um pouco mais, né? Olha só. Veio lá de trás o Diogo. Desceu o braço. Encarou o Maurício. Que acabou levando a desvantagem no confronto lá pelo alto na rede. 10 a 9 para o vôlei Brasil. Quirin. Aí vem o argentino Poglachem. Desceu o braço em cima do Pia. Thiago Brandel. Vai atacar o Lucas Ló. Na manha. Rodriguinho. Bate na bola. O Diogo para fora não. Bateu bola boa. Bola boa para ponto da equipe do São José. Entrou em quadra aí o Mateuzinho, né? Que é o outro líbero da equipe de São José. Nos campos. Para o Mário Júnior descansar um pouco. Olha só. Ele que fez o levantamento. E a bola foi desviada para fora. E a torcida deu uma reclama linha. Que a bola deu uma mexidinha ali. Talvez tenha sido uma condição. Mas se a arbitragem, se ela tiver uma... Não diferenciar de um para o outro. E usar mesmo de um critério. Está valendo. Wallace. Outra vez um ponto conquistado na manha. Como se fosse vôlei de praia. Tem uma empurrada na bola para cima do Everton ali. A bola cai na quadra do São José. Veja aí. Ele é um alemão na bola. O Manda botou o pé nela por baixo ali. Mas não teve jeito. Lucas Ló no saque. 11 a 10 para a vôlei Brasil. Que iria em cima do São José. Saque para fora. Continua tentando manter a consistência. O time de Campinas no primeiro sete. Ana Mose. Errando um pouco de saque demais. Até o placar está igual. Muito provavelmente pelo número de erros aí. Da equipe de Campinas. E a maior parte dos erros vão sair. Everton. Um erro bobo de saque ali. Acabou ficando na rede. Esse é um erro bobo mesmo. É um erro sem forçar. É um erro tático. É um saque flutuante. Taticamente ele iria sacar ou um curto ali. Fiquei na dúvida se iria sacar no ponteiro passador. Mas é um saque que não pode errar. Esse saque normalmente os técnicos escolhem aqueles que arriscam o saque. São os viagens mais fortes. E os outros que tem os saques mais colocados. Esses aí fazem falta. Maurício colocou no Diogo ali. Ele que vai receber de volta. Marcado no bloqueio duplo. O Alassi põe no chão. 13 a 11 para o vôlei Brasil. Quirinho outra vez. Dois pontos. A vantagem do time da casa. Logo mais tem NBB. Novo Basquete Brasil aqui na superfaixa do esporte. Liga Sorocabana e Pinheiros. Cinco e meia da tarde com Fernando Fontana. Maurício Capela. Marcel de Souza e João Paulo Vergueiro. Nosso time na transmissão do NBB. O NBB que joga junto com a Rede TV. Diogo. Veio quadrado essa bola. Mário Júnior faz o levantamento. O próprio Diogo vai nela. Bloqueio de novo de Campinas. Sem recepção o time de São José fica... Não joga, né? Fica difícil, né? Já depende muito dos ponteiros. Como o Diogo aí que está recebendo as últimas quatro bolas. Foi ele que recebeu. Tem tempo na quadra mais uma vez. 14 a 11. Tempo pedido pelo técnico do São José dos Campos. Já já tem foto na tela. Você interagindo vôlei na Rede TV. Com a Débora Vilauba e com o nosso time. Está faltando passe mesmo para São José, William? Está faltando. Está faltando. No comecinho que o passe saiu. Ele usou bastante as bolas com o central. E agora ele não está tendo opção. Ele está tendo que jogar uma bola alta na ponta. Se livrando da bola. Duas vezes até. Nem foi o levantador que fez o levantamento. E sim o Líbero. E com isso facilita muito. Porque no masculino quebrou um pouquinho o passe. Já chega bloqueio frito. Não tem jeito. Eles qualquer... A passada já chegam. E aí fica muito difícil de passar. Tem que chegar estourando o bloqueio. Tentar usar o bloqueio e recuperar na cobertura. Tem que ter paciência. Mas a bola está botando muito para baixo. Não tem nem tempo de ter a cobertura. Débora Vila. Olha a galera participando ali. Mostrando fotografia lá na tela também. Né Débora? É muita foto. A gente começou faz pouquíssimo tempo a transmissão. E já tem muita foto. Todo mundo participando. Fotos criativas. Mensagens. E o pessoal. O Léo fala aqui. São José é muito dependente do Lorena. Será? Será? É boa pergunta. O que você acha, Willian? Não. Lógico que é o oposto que desafoga. Mas você tem uma preocupação maior. O levantador sabe que se o passe não sair. Tem ali o cara que vai desafogar. Que vai consertar uma bola sua. Então você vê. A estratégia do Brasil Quirin. Está muito tranquila de se olhar. O passe na mão. Estão queimando com o primeiro tempo. O passe quebra. O central espera um pouquinho. Estão chegando sempre inteiro nas bolas de ponto. Está muito clara a tática. Porque sabe que se a bola vem na mão. O Rodriguinho vai tentar jogar com o central. Que é o que vai fazer. Está queimando. Os dois centrais do Rodriguinho estão queimando com tudo. E estão sendo bastante felizes nesse início de jogo. Já temos 16 a 11. Para o time de Campinas a maior diferença do jogo. Ana Mousa. Faz falta o gol dentro? Ah, faz. Porque é um jogador a mais. Ele fica muito concentrado no Diogo. Especialmente nessas bolas de desafogo. O time de São José não conta com um grande elenco. Numeroso. De bons jogadores. E então se tira uma peça como o Lorena. A equipe sente. Porque do outro lado você vê. Compara com o outro lado. Quem você tem no banco do Brasil Quirin. Quem você tem em quadra. E a distribuição aí do que o levantador está fazendo. Muito maior do que o levantador de São José. Exatamente. 16 a 11. Quatro pontos de vantagem para o Vôlei Brasil Quirin. Daqui a pouco tem mais foto na tela. Tem mais participações na internet. Vôlei na Rede TV. Nosso Periscope está lá ligadinho. Periscope.tv barra Rede TV. Daqui a pouco para quem não tem o Periscope no seu celular. A gente vai mostrar aqui um pouquinho do nosso bastidor para você. Se não tem, baixa aí no seu telefone. Periscope. Para acompanhar o que rola aqui por trás das câmeras. Diogo encara o bloqueio duplo. Usa bem o bloqueio do Vôlei Brasil Quirin. E conquista o 12º ponto para o São José. Amanhã, hein? Quer rir? Não percam encrenca. Carlão Pedreira com cada cantada no palco. Colou, levou. 8 da noite nesse domingo. Tatola e Denis. Denis que fez uma revelação ontem à noite. Que o William não vai acreditar. Deixa eu só ver esse ponto aqui. Fala rápida de meio. Não deu defesa não. Ponto do Luizinho. Central do Vôlei Brasil Quirin funcionando 17 a 12. E o Denis do encrenca, William. Já foi teu jogador. Você lembra disso? Denis? É. A gente precisa trazer ele aqui para você fazer o cara crachar. Pô, vamos ver. Ele falou ontem na ESPN que eles estavam lá. Estou desencrenca com o meu amigo Everaldo Marques, transmitindo ao Star Game que ele já foi treinado por você. Eu estou lembrando de um levantador. Se eu falava deles, pode ser que seja assim. Temos que fazer esta acariação. É, acariação. Vamos bater uma bolinha. Se ele vier aqui hoje, a gente vai trazer aqui 17 a 12 para a equipe do Vôlei Brasil Quiringa. Agora faz o décimo terceiro ponto da equipe do São José. É a sexta rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei. Um pontaço da Rede TV. Vai lá o Diogo para o saque. Diogo Leme, número 7 da equipe joseense. Vamos ver qual vai ser a movimentação do seu saque. Sacando fora, direto para fora. Jogou errado a bola. Jogou errado, não conseguiu consertar. Que momento, hein? Cinco pontos para a equipe de Campinas na vantagem. Saiu um pouco do jogo a equipe do São José, né? E ah, que pancada em cima do Diogo. Rodriguinho, vamos ver a opção do levantamento. Na ponta. Poglarren ficou marcado no bloqueio. Veio o Brunão do jeito que deu. Outra vez, Rodriguinho. Outra vez, Poglarren. Usa o bloqueio, a bola sai. Um pouquinho de felicidade agora também da equipe do São José dos Campos. 18 a 14 para Campinas, Ana Mose. É, faz parte, né? Tem um pouquinho de sorte porque não está fácil as coisas para o lado de São José. Mas bateu 16 a 11, né? Aí, cinco pontos de vantagem. Acho que foi a maior vantagem. E agora está a quatro, nem quatro, né? Então, está se mantendo, mas não consegue recuperar esse placar. Bola boa da equipe de Campinas. Óptimo ataque do Wallace na diagonal longa. Ficou reclamando ali o Diogo. Queria a bola fora. Vigilinha deu bola boa. Eu tive minhas dúvidas. Bola boa. Né, professor? A bola foi boa. Eu acho que ele reclamou que o Wallace invadiu depois. A bola acho que não tinha caído. Não sei, qualquer coisa assim. Mas a bola foi dele. Luizinho. Saque tático em cima do Poglarren. Bola espetada lá atrás para o Alemão. Bom levantamento do Rodriguinho. Boa bola dele. E esse momento do set, Marcelo, para o São José, ele tem que ir para o saque. Ele não pode simplesmente colocar um saque no jogo. Ele não teria que forçar para tirar essa vantagem. Ele gostou de jogar com o passe na mão com o Elenco, que tem, facilita bastante. Teria que forçar bastante o saque agora. Aí vem o Gonzalez. Levantador argentino, chamando o Maurício no meio. Deu defesa do líbero da equipe do São José. De novo o Gonzalez. Lá atrás, Lucas Ló. E lá na ponta, no degrau, subiu o Lucas Ló para botar no chão. 20º ponto do vôlei Brasil, que iria em 15 para o São José. Não consegue jogar, rapaz. É, boa bola do Lucas Ló, mas faltou um bloqueiozinho ali do São José. Subiu sozinho, né? É, subiu, queimou na primeira bola e a bola era ali para a ponta mesmo. Vôlei Brasil, que tem 90% de aproveitamento na sua defesa. É a terceira, a segunda melhor defesa do campeonato. Diego de Castro, ótimo sábado para assistir vôlei na rede TV. Com os melhores comentários da TV brasileira. Valeu, Diego. Tem o Edinaldo, a Roberta da Silva Rego, Henrique Freitas, Romário Fernandes, Pagner Pagundes, todo mundo de olho. Olá, foto na tela. Henrique Freitas, vôlei na rede TV. Não vou parar de mandar fotos. É bom demais mandar fotos. Curtiu, né? Muito bem. Gostou da brincadeira, né, garoto? E o Romário Fernandes, equipe do município de Kixeramobim, Ceará. Mostra mais aí, Débora. Vôlei na rede TV, Kixeramobim Vôlei. Que legal. Um abraço para toda a galera aí que curte e que pratica o vôleibol. Já vamos aqui para o final do primeiro set, 21-15. Mário Júnior, respetada na ponta ali do Rodriguinho. O alemão desceu o braço, deu defesa. O Alassilio fazendo o levantamento para o Lucas Lohmey. Afastado da rede, deu sorte. A bola toca na fita, encobre o bloqueio, mata a cobertura. É ponto do vôlei Brasil, Kyrin. Que coisa, hein? É, o bloqueio, né, subiu muito adiantado. Subiu junto, tinha que atrasar um pouquinho. O ataque foi feito lá perto da linha dos três metros. O Lucas Lohmey tentou praticamente colocar uma bola em jogo e pegou o bloqueio caindo. Deu sorte também. Gonzalez, saque firme ali em cima do Mário Júnior. Alemão só passou para o outro lado. Gonzalez atrapalhou o Thiago Brendon. Bateu cabeça o time de Campinas, 22-16. A três pontos de fechar o primeiro set, o vôlei Brasil Kyrin. A festa não para e você está convidado. Belas contra a Feras. Está pegando fogo amanhã, seis e meia da tarde. Chega mais aqui na Rede TV. O Lohmey forçou, forçou tanto que ficou na rede. São José está procurando uma alternativa para jogar, mas está complicado, hein? O Lohmey ou Aramose? Acho que São José está perdidinho agora no jogo. E não tem, está com problema no passe. Está, né, os seus atacantes de ponta alemão, o Foglarim, o Diogo também, com dificuldade de passar o bloqueio, o excelente bloqueio do time que são de Campinas. Então está complicado para eles. O Casló, amortecido pelo bloqueio outra vez. O Rodriguinho chamou o Everton, Everton põe no chão. A bola de meio outra vez ali, chamando o central para fazer o ponto na diagonal. 17 para o São José, 23 para o vôlei Brasil Kyrin. O primeiro set passando até depressa, né? Até o momento estava super equilibrado, de repente abriu e agora já está aí, quase dando uma volta aí. Everton no saque, bola rápida com o Maurício, chamou lá de trás o central também de novo. Só amorteceu a bola para o Maurício, bateu o Gonzales, que é muito competente. Edilson Orlandi. Vamos lá, Brasil Kyrin é Campinas na Rede TV. Aí, uma das maiores cidades do país, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, a grande Campinas. Ligada com a gente, como também em São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Esse duelo paulista da Superliga. E, rapaz, que momento para fechar o primeiro set. Em meia hora, 25 para a equipe do vôlei Brasil Kyrin, 17 para o São José. Superliga de vôlei, um pontaço da Rede TV. Vôlei na Rede, oferecimento. Ultrafarma.com.br Medicamento mais barato para todo o Brasil. Mãe! Oi! Ó, tá aqui os remédios que você pediu. Ah, obrigada. Ué, você não viu o que isso aqui custou o olho da cara, não? É, tô ganhando. Olho! Vem cá os dois. Ó, se tivesse entrado na ultrafarma.com.br, ia pagar muito mais barato para poupar o dinheiro da sua mamãezinha aqui. E ainda comprava sem sair de casa. Foi mal, mãe. Agora os dois saem da minha cozinha de passada. Vamos lá. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma. Porque economizar também faz bem para a saúde. É desconto? É plano sem juros? Entrou, fecha negócio. Não tem refresco, concorrência. Neste sábado tem preço da quarta veja de cinza. O que o meu filho aprende na escola, vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe. Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. Você já imaginou voar em meio a um dos fenômenos naturais mais belos do planeta? E que tal conhecer uma família onde o esporte radical está no sangue? Ou então, os jovens que brilharam nas ondas de Fernando de Noronha e que vão dominar as praias neste ano? Tem tudo isso e muito mais. Fique ligado! Hoje, 4h30 da tarde, Super Extremo. Estamos de volta, meus amigos. Já já vamos para o começo do segundo set. Vôlei Brasil, Quirim e Vôlei São José. Estamos no Periscope, para você na internet. Está aí, ó. William. Ana Moser está aqui do meu outro lado, aqui na minha esquerda. A Débora Vila Alba está fora do quadro. Você vai ter que vir aqui atrás de mim, Débora. Se quiser dar um tchauzinho para a galera aqui, ó. Olha lá, apareceu lá. No Periscope. Periscope.tv barra RedeTV. Estamos aqui na nossa posição de transmissão, admirando mais um grande jogo da Superliga. Com a sua participação, se você ainda não tem o Periscope, baixe aí no seu celular para você poder acompanhar a gente. Percure, se você já tem o aplicativo RedeTV, você vai achar a nossa transmissão ao vivo para acompanhar o nosso bastidor. Enquanto você vê a partida, como é que a gente transmite o jogo aqui. E se você não tem ainda, baixe para participar. Ou assista pela internet mesmo, lá no seu navegador. No Periscope.tv barra RedeTV para você também não perder detalhe nenhum. Vamos para o segundo set. 1x0 para o time de Campinas, que ganhou com muita autoridade o primeiro set, hein, William? Exatamente. O São José sofreu muito, como disse a Ninha, na sua recepção. Tive que jogar com os ponteiros. Os ponteiros não tiveram vida fácil. O bloqueio chegando sempre inteiro. Sempre tiveram bastante sucesso. Teria, sim, que ter um pouquinho mais de paciência. Mas é muito difícil. Você fica o tempo todo batendo com o bloqueio duro. O bloqueio duro tem que pegar alto para tentar a cobertura funcione. Fica difícil. A bola fica voltando, voltando, voltando. Tem que melhorar a sua linha de passe. Colocar o passe um pouquinho mais na mão do Rodriguinho para poder jogar com um pouco mais de velocidade para poder liberar um pouquinho mais os ponteiros. Jogar com o primeiro tempo e bola de fundo, principalmente. Olha o Gonzalez na bola rápida aqui, ó. Maurício mandou lá no limite da quadra, na diagonal longa, fazendo 1x0 nesse segundo set. Veja outra vez, ó. É, o Maurício dá muita opção. Não só bola próxima ao levantador, mas chutadinha na frente, chutadinha atrás. Dá muita opção. O time de Campinas realmente é superior, né? Perde hoje para ele mesmo, se ele fizer. Brunão, lá em cima, levou o melhor Gonzalez. Thiago Brendel faz o levantamento aqui para o Piá. Volta de graça, alemão, Rodriguinho. Bola alta, lenta para o Proglarém. Acabou usando o bloqueio para fazer o primeiro ponto do São José nesse segundo set. O time do FUNVIC e Taubaté tem 40 pontos. É o líder, mas para um jogo a mais com essa vitória de hoje. Sada Cruzeiro, 39. Sesi, 34. Rolê Brasil, Quirin, 27. Sem contar o jogo de hoje. Minas Tênis Clube, 25. Montes Claros, 24. E o Lebes, Gedore e Canoas, em sétimo, com os mesmos 24 pontos. O São José tem 20. Esses são os oito que se classificariam para o playoff se acabasse agora. Os outros classificados aqui, né? Na sequência, o Bento, o Vôlei Isabela, em nono, com 18. Vôlei Sul, Paquetá, 16. Copel Telecom Maringá, 14. Juiz de Fora, com sete pontos apenas. Essa é a classificação da Superliga. Com cinco rodadas e alguma coisa na sexta. 2 a 1 para o Vôlei Brasil, Quirin. Caiu o Maurício. Os destaques do jogo até aqui. Bateu forte para fora. O time do São José, que entrou na Superliga pela seletiva, né? Meu caro, o Leandro Carvalho. Disputou a seletiva, né? É, e perdeu o Dante, né? É, o Dante jogou a seletiva e depois foi jogar fora. É uma bela, né? Uma ausência de respeito, né? Uma ausência de respeito, né? Muito respeito. Ficou bem essa bola ali, o Piá. Belo passe, hein? Bola invertida para o Wallace aqui na saída. Rodriguinho. Levantamento do Mateuzinho. A bola para a quadra do Vôlei Brasil, Quirin. Está viva ainda. Piá contra dois. Ficou no bloque. Contra três. Vale de tripla aí da equipe do São José. 3 a 2 pela primeira vez com o placar na mão, time joseense. É, o Brasil tem que decidir as bolas. Não pode dar bobeira. Caixinha. Quatro metros de altura. Chegou fácil a defesa do São José. E aí, na sequência, tomou um bloqueio do triplo, né? Pelo saque do Rodriguinho. Olha só a diferença, olha só. Pegou essa bola ainda do levantador. Lá do outro lado, o Poglarren. Parede tripla. Wallace, quem vem? Gonzalez. Sai lá de trás o Lucas Ló para atacar a bola. Rodriguinho de manchete. Resposta do Poglarren da defesa. Que rali bacana. Ela vem piar de novo. Bloqueio duplo. É ponto do São José. Everton subiu lá no alto. Para botar a mão na frente e derrubar mais uma. Quatro a dois. São José tentando a reação com dois pontos à frente. Veja de novo na RedeTV. Encarar para baixo. Uma bola levantada de manchete. Bloqueio, chegou inteiro. Dá nisso. Volta que volta no pé. É, e o São José não tem a qualidade técnica do Brasil Quirinho, mas tem muita raça, né? Então, Campinas, se não fizer aí o seu papel aí, pode tomar um calor aí. Rodriguinho, em cima do Thiago Brando. Bola rápida de meio, marcada pelo Everton. A bola com o Luizinho não funciona. E o São José faz mais um ponto. Para o jogo, já imediatamente, o técnico do vôlei Brasil Quirinho, o Alexandre Stanzione, né? Porque desses cinco pontos, a gente pode contar pelo menos uns dois aí de erro dado pelo time de Campinas. Tem foto na tela, Débora Vinalba. Isso mesmo, Anselmo. Vôlei na RedeTV. O time da AAVT Calcaia está ligado aqui no Ceará, na Superliga masculina de vôlei. Legal, time colocado aí para jogar. Foto, falta aquelas fotos de pôster, né? Clássica. É, muito bom. E aqui embaixo, olha, olha o estilo do El Lourenço. Bora, Brasil Quirinho vôlei. Um beijo para a galera do vôlei de Jaguaruana. Olha, legal, hein? Pegou bem o fotógrafo, hein? Fico eu pensando quantas fotos ele fez para acertar isso aí. Será que ele terminou com dor na canela de tanto pular, hein? É, com certeza. Pegou bem, hein? Legal. E o fotógrafo tem que ser muito bom, né? É. E paciente. E paciente. Vamos para a sequência do jogo por aqui. Você continua votando no Melhor em Quadra. Redetv.com.br. É o prêmio Viva Vôlei. Bola alta na ponta. Pegou o Mateuzinho. Diogo. Vai voltar de graça. Vai o levantador mesmo. Rodriguinho. Bota lá no fundo. Brendon. Gonzales. Lá de trás. Empurra o Lucas Loh. Volta o Rodriguinho. Mateuzinho. Espeta a bola alta. Lenta para o Alemão. Bateu no bloqueio. Deu defesa do Thiago. Outra vez Pia. E encara o bloqueio do Everton. E o Everton está demais. É a terceira que ele pega no segundo set. É o sexto ponto do São José. Que momento, Ana Moura. O Alemão tirou a mão. Ele tira a mão. O Everton deixa. E acaba fazendo. Ele reclamou o atacante. É o Pia, mas sem razão. Ele reclamou de invasão por baixo ali. Não sei lá. O teste é que o São José está buscando. Está correndo atrás. Está com raça. Nesse set. O Brasil que ele entrou. Meio que na meiuca. Já o Alexandrinho já pediu o tempo. Já deve ter dado uma chamada. Mas agora não vai. Tem que jogar bola. Não tem que ficar reclamando. Olha, de tanto reclamar. Ele tomou ele sem razão. Ele ficou é bravo porque ele tomou dois topos. Já foi descansar. Está vindo para a quadra. O número nove. O Romero aí. Ou o Teanu. Confirmação da alteração. Terceiro maior pontuador do time na Superliga. O Outeanu. O Outeanu. O Outeanu. O Outeanu que tem oito vitórias e sete derrotas de campanha. Seis vitórias e dez derrotas do São José. O Alassi. Marcado pelo Everton de novo. O cara está demais. Cresceu de novo, Everton. Ninguém segura esse bebê, hein? E muito legal, né, Aninha? Você vê. Precisa ter categoria também. O Rodriguinho está dando um saque. Uma caixinha aqui que está tirando o ponteiro aqui. O ponteiro da posição quatro. Com isso o bloqueio já chega inteiro lá no alas. Está chegando com perfeição. Está criando dificuldade, sim, estrategicamente. Está jogando muito bem. Está merecendo isso para cá. Olha só. Tirou o ponteiro aqui. Não tem como. Pois é. E aí nessa, deu ainda a opção do meio com o Luizinho. Acabou conseguindo o ponto assim mesmo. Mas sacando bem também aqui por o São José. Sete a três. A maior diferença do jogo para o time do Vale do Paraíba. O Alas vai embora. Vem o número seis, Jotinha. O Alexandre não espera. Já faz logo a inversão para tentar manter três atacantes na rede. Tira o Gonzalez e entra o levantador no fundo para tentar já rapidinho conseguir empatar o placar aí e depois jogar de igual para igual de novo. Porque nesse momento o São José está bem. O Michel, né? É. Número 15 está aí em quadra. Rodriguinho. Lá de trás vem o Diogo. Deu defesa do Thiago. Excelente, Líbero. Bate para o outro lado outra vez ali o Outeanu. Está aí voltada a resposta do Alemão. Jotinha pegou. Thiago. Vai voltar de graça. Michel só passa para o outro lado. Lá vem o Rodriguinho de novo. Outra vez. Segunda chance. É de terceira chance para o Alemão na entrada de rede. Ele grava bonito. Foi alto, né? Prático, ele quase que por cima do moleque ali. Indefensável. Mais um ponto. Oitavo ponto do segundo sete ponto do tempo técnico. Tem foto na tela, Débora Vilauba. Henrique Freitas. O nome do meu grupo é Místeres Galáticos Volleyball. Clube meu e deve estar assistindo esse jogo. Olha a galerinha dos galácticos. É, está aí a molecada que curte o vôleibol. Bacana. Valeu, Henrique. O Alexandre Stanzoni conversando com a rapaziada ali no tempo técnico. Cinco pontos. A vantagem do seu José nesse segundo sete. Henrique, tá que manda falta, rapaz. Está frenético o garoto, hein? Ele está adorando. Ele falou agora há pouco. Estou adorando aparecer na TV. É, quem não quer, né? Aparecer na TV todo mundo quer. Está vendo, Anamundo? Pensa que é fácil, não? Ih, né? É, aqui é só mandar no Twitter. Isso aí, ó. Vôlei na rede TV. É isso aí. A minha timeline aqui só dá o Henrique. Pois é. Além de um bate-papo descontraído, tem muita adrenalina com Lola Melnick e Cacau Colucci. Aprontando na praia o sensacional com Daniela Albuquerque amanhã, 4h30 da tarde. É a repetição do último ponto, ó. Olha como subiu inteiro o Alemão por cima geral, né? Passou atropelando, né? É, ele tomou no primeiro set uns dois, três bloqueios seguidos. E não estava indo, porque não estava indo alto. O Alemão tem que bater alto, ele tem essa envergadura toda. Tem que encaixar o levantamento alto para ele e ele brigar por cima. Mateuzinho, olha o Alemão de novo aí. Dessa vez vai na manha, 2 na bola, vai sobrar a Jotinha, faz o levantamento. Vem lá de trás para o ataque, o Lucas Ló na manha também, sem tanta força. E é o quarto ponto do Vôlei Brasil, que nem que tenta a reação. Foi muito bem para o jogo, né? Essa reação do São José, né? Foi botando um pouquinho de pimenta na partida aí, né? É, botou esse elemento a mais aí de raça, né? E eu, me parece assim, até foi uma derrota 3x0 rápida que o Brasil Clínico teve no jogo passado para o Tabaté, que, enfim, sente muito momentos negativos, né? Sim. Número de erros que, pelo scout aqui do jogo passado, que o Campinas deu para o Tabaté no jogo, perdeu para o 3x0, muito alto. Então, enfim, é o caminho para o São José, né? Botar pressão, botar raça e pressionar, né? O erro para o jogar, né? O erro para o time adversário. Everton. Botamento do Jotinha, de manchete. Fala atacada pelo Lucas Loh, vai no bloqueio, vai para fora, aos poucos vai tentando subir a ladeira. A equipe do Vôlei Brasil, Quirin, olha lá o Michael, né? Eu falei o Michel que o Lucas está louco, né? É, o Michael. Tem alguma coisa nessa água aqui. É, o Michael joga como central, joga como oposto. É uma ótima, né? Uma ótima substituição que o técnico tem. E o Lucas Loh, né? Que está desafogando aí o tempo todo. É o mais lúcido nesse momento, né? Desde o começo do jogo ele está bem ligado na partida. Olha na saída, de uma desviada ali, quase matou o alemão. Ele conseguiu pegar assim mesmo, o Jotinha. Olha a resposta, olha o Michael aí! Na saída de rede, crava no corredor para mais um ponto. A diferença que era de cinco pontos está diminuindo. Eduardo Paludo, como é bom ver um jogão desses na RedeTV, torcendo pelo São José. Grande Renato Soares. É o técnico da equipe do São José, também marcado pelo torcedor aqui na tela da RedeTV. Luizinho. Diogo. Hum, rapaz! Que momento! Tá recuperando, não sei não se o Alexandrinho não vai deixar os dois em quadro, né? Os dois entraram muito bem, né? Tá recuperando aí de quatro pontos, já caiu para dois. Passa a cana bem, voltou a estar ligado no jogo. Tá tentando crescer na partida o time de Campinas. Luizinho permaneceu. Agora o passe veio correto, o Rodriguinho. Bola alta no Diogo, que pontaço! Diagonal curtinha, sem defesa, décimo ponto dos joseenses, Ana Moselli. Salta muito, Diogo, né? E tem muita habilidade, e ao mesmo tempo força, né? A velocidade ali do braço dele. Bela bola ali na diagonal, não é qualquer um põe essa bola, não. Exatamente, né? E uma bola quebrada, ele parece que deu uma paradinha no ar, impressionante. Tirou o tempo do bloqueio. Tirou uma diagonal curta ali. Alemão, que pancada do Alemão no saque, Thiago Brendon. Lucas Loh contra dois, ele passa pelo bloqueio no corredor. Olha lá fora, né? Olha lá fora, o Lucas Loh reclama. Discute com o Rodriguinho. Eu tive impressão de bola boa também, mas a Ana cantou aqui do meu lado, fora. Olha lá, bem, bem, fora. Ele disse que ele quis pegar esse bloco. O bloqueio, é. É, é isso. Ponto pra equipe de São José, 11 a 7. Volta pra quatro pontos a vantagem. Segurando um pouco o crescimento do time adversário, time joseense. Olha o outro saque fantástico do Alemão. Olha o Lucas Loh contra dois, acabou usando o Rodriguinho no bloqueio. Pro oitavo ponto. É, ele vai voltar a inversão. É isso, o Jotinha já tá saindo ali. Ele vai deixar o Michael sacar, depois o Gonzalez aí. O Michael tem um bom saque, uma boa viagem aqui. Aí vem ele, camisa 15. Da equipe campineira. O Brumão, tá bem em foco. Isso aqui pesado em cima do Coglachem. Levantamento na saída, Alemão vem lá de trás. E o ponto é da equipe de Campinas. O ataque pra fora no corredor. E de novo a diferença volta pra dois. Olha como é que é o equilíbrio do jogo. Olha o Jackson, gosta de ouvir os comentários do Anamosa. Ele quem não gosta, né? Valeu, Jackson. E a mão vai descansar um pouco. Tá entrando o Hugo, número 15. E o Salim, número 1. A inversão também na equipe joseense. Lá pra trás o Michael pra cobrança do saque. Pro saque pra equipe de Campinas. E tenta a virada desse segundo set. Depois de uma bela reação da equipe do São José. É a sexta rodada da Superliga de vôlei masculino. Um pontaço na RedeTV. Todos os sábados na Superface do Esporte. Superliga de vôlei masculino. Superliga de vôlei feminino. Sempre às 12h40 da tarde. Salim, levantamento espetado lá pro Hugo. Contornou o bloqueio. Thiago, vem o Wallace lá de trás. Pra ver o que acontece. Veio quebrada essa bola. O Bruno passou, mas invadiu. Arbitragem para a marca. Ponto de Campinas. E a diferença está em um ponto. E dando certo, né, Marcelo? Apesar que tá sem levantador em quadro. O Thiago Bremio fez bem agora. Defenderam. O Thiago Bremio não deu pra levantar. Dando certo. Vou parar agora pra tempo técnico, hein? Pediu tempo técnico a equipe de São José. Tem tempo na quadra. A galera participa. Vôlei na RedeTV pelo Twitter, Débora Vilaus. Pelo Twitter, WhatsApp, Periscope. Sem foto na tela. É o professor Eudes Andes, equipe vôlei barreira, Ceará, vice-campeão do torneio faculdade no centro. Vôlei na veia. Tem até um mascote ali, ó, com medalha no peito. Ó, legal. Medalha sempre é boa. Medalha, medalha, medalha. Lembra do Mutley? É, lembro muito bem. Tem o Alan de Souza. Vôlei na RedeTV. Estamos aqui ligados no melhor programa de sábado à tarde. Olha a dupla. Legal, galera. Vocês continuam participando, mandando o seu recado. Vôlei na RedeTV. Pelo Twitter, sempre com o joguinho da velha ali. Hashtag Vôlei na RedeTV. Pra gente poder acompanhar aqui. Pra que a sua mensagem chegue até a Débora Vilauba. Continue votando no melhor jogador da partida. Vôlei no site da RedeTV. Redetv.com.br vai aparecer aí na tela o prêmio da CBV. O prêmio oficial do jogo. Na volta aí do segundo sete. O Diogo já acerta mais uma no corredor. Pra manter o São José aí em vantagem. Que é a vantagem mínima. Dois pontos. O Michael vai pra... Vai... Deixa a quadra desfeita em versão. Tá aí o Gonzales. De volta o levantador. Titular. Do vôlei Brasil Quirim. Aí o Lucas Ló também. O Renato Soares aqui embaixo. Mais à esquerda da tela. Observando seus pupilos em quadro. Diogo se preparando pro saque. Sua mão pesada na bola pra fora. Vamos forçar um pouco mais o jogo. Aqui pelo São José no saque. Esse... O erro acaba acontecendo. O Lucas Salim tá em cima. Permanece em quadra com o número um. Da equipe do São José. E o vôlei Brasil Quirim tem o saque com o Lucas Ló. Errando, sacando na rede. Volta o Everton. E o governo a gentileza. É isso. 13 a 11. O ritmo do jogo até diminuiu um pouquinho. Porque tá de parte a parte, não ele? Exatamente. Agora alguns erros, né? Mas o jogo foi equilibrado de novo. Olha a bola de cheque do Rodriguinho. Não caiu, não. O Alas se desce o braço. Vai no bloqueio. É ponto de Campinas. Mais um ponto do vôlei Brasil Quirim. Que bolão do vendedor. A bola veio de cheque. O central jogou pra baixo. Ele tava lá embaixo esperando. E defensivamente o Thiago é de uma capacidade impressionante. Rápido, né? Não tem bola perdida, né? Não, ele é muito bom mesmo. Ele dá uma segurança no fundo de quadra. E também de puxar o jogo, né? Esse tipo de defesa levanta o ânimo do time. E pro time do Campinas é importante dar uma... Aumentar aí a temperatura do jogo. Não deixar o time de São José dominar. Salim foi pegar no limite essa bola, o Diogo, hein? Tem a volta. Foi pro Glarren que tava nessa na volta. A bola atacada pelo Outeanu. O Romero faz o seu ponto na entrada de rede. Ficou no bloqueio. Já tá tudo igual. 13 a 13 no segundo sete. Você vê de novo na RedeTV. Bola passa por dentro do bloqueio do São José. Alexandre Estanzioni conversando com seus comandados. Momento importante do jogo pro time de Campinas. Momento de tensão pro time de São José. Torcedor joseense nem pisca na tela da RedeTV. Glarren de novo. Lucas Salim. Olha o argentino. Ficou no bloqueio. Tá viva a bola. Passou pro outro lado do jeito que deu ali o próprio Lucas Salim. O Everton também. Vem a resposta. Gonzalez. O bala assim na manha. Empurrou. Vira a mesa o vôlei Brasil, Quirin. E acho que torceu o pé ao Alassi. Vamos ver, ó. É. Na verdade, o Poglarim pisou no pé dele na queda. E aí dói. É exatamente isso, ó. O impacto ali. Mas foi bem no meio ali os dois, né? Não foi vazão, né? Olha só. De novo, ó. O Alassi. O Alassi. O pé do outro, né? O Alassi que invadiu um pouquinho. É isso. 14 a 13 pro time de Campinas virando a mesa no segundo set, hein? E agora vamos ver o mental do São José, Ana. Não, e o Alassi puxando o jogo o tempo inteiro pra si. Mesmo nos momentos piores aí desse set, teve presente aí o Alassi para o braço. Levantamento do Rodriguinho. Vem o alemão, de novo na bola alta. Passou pelo bloqueio, foi no Gonzalez. Resposta do Alteanu. Romero ataca, bloqueio triplo. Ela volta, de novo. Alteanu encarou, amorteceu. Vai no Mário Júnior. Rodriguinho lá de trás. Diogo sumindo pra virar mais uma pra equipe do São José. Tudo igual de novo. 14 a 14. É clima de jogo decisivo. Importante pras duas equipes. A vitória. Time de Campinas pra se manter entre os quatro primeiros colocados da Superliga. O São José pra se manter entre os oito classificados. Pros playoffs. Por isso que o jogo é importante. O jogo é grande e você acompanha aqui na RedeTV com a gente. Gonzalez. O Alteanu, de novo. Passou que passou no bloqueio na Diagonal. Diagonal longa do Romero. Décimo quinto ponto de Campinas. Logo mais cinco e meia da tarde. Tem o NBB. O Vasquete Brasil tem Liga Sorocabana e Pinheiros. Fernando Fontana vem aí. Um pouco antes tem o Super Extremo. As aventuras do Esporte Radical com Fernando Navarro e Fabiana Melo. O bala se desce a mão. Direto pra fora. Ponto pra equipe de São José. Os josenses empatam de novo. O Júnior ameaçou ali reclamar. Só deu um joinha pro outro lado. Tá tudo certo. Você continua participando com a gente. O jogo da velha é vôlei na RedeTV. Quem tá contigo aí, Débora Vinalba. Todos ligados no Periscope. Rômulo de Matos, Hiper Taylor Leão, Sibeli Vila Leite, Cláudio Marcio 71, Diego Lobo 06 e Katia RJ. Muito obrigada pela companhia. E no WhatsApp tem o William Robert, de Bom Despacho, Minas Gerais. Sou o Sada Cruzeiro, mas estou ligado no show de vôlei na RedeTV. Toda a família no mundo tem de Parana Moser e William. Somos seus fãs. Obrigado. Legal. Tá aí o nosso WhatsApp. 99253-3116. O Alexandre tá chamando a atenção da rapaziada aí. O momento do jogo é importante pras duas equipes, né, William? Vôlei Brasil Quirinho virando o jogo. São José pressionado. E aí, professor? Na minha opinião, caiu um pouquinho o nível de saco de São José, né? O Brasil Quirinho começou muito mal. São José abriu, conseguiu levar uma vantagem. Com a inversão que o Alexandre fez, ele conseguiu quebrar um pouquinho mais o jogo. Então, o Brasil Quirinho voltou pro jogo. Deu uma caidinha, na minha opinião, o nível de saco do São José. Com isso, com um passo um pouquinho mais na mão, como a Ana falou. O potencial técnico da equipe de Campinas é muito melhor, né? O seu levantador tem muito mais opções de distribuição. Por isso, já retomou aí a vantagem do placar. Ana Moser. O jogo tá bom. E essa virada aí, né, retomada do time do Brasil Quirinho é importante, né? Importante tanto pro resultado aí da partida, quanto pro espetáculo aí que a gente tá assistindo. Eu gosto de São José, jogando com raça. Gosto da maneira que o Diogo leva aí o time nas costas muitas vezes. E isso é bom de ver. Então, vamos lá continuar nesse jogo aí. Vamos ver se o Campinas se mantém aí como favorito. ou se vai tomar algum outro esquenta aí nesse jogo. Diogo encara o bloqueio duplo. A bola acaba saindo. O ponto do São José. Mantido o equilíbrio nesse segundo set. Tá vindo pra quadro o Alberto. Pela primeira vez no jogo, o número 14. Do São José vôlei. Everton mantido em quadro. O central vem pro saque. Com a número 10. Do time azul e branco. Tapando a bola pra fora. Você passar o Thiago ali no golpe de vista, mas antes já tinha vindo ali. Fora de posição, né? É, exatamente. Um erro de rodízio ali, talvez. Ou de posicionamento mesmo. Que coisa, hein? 16 a 17 pontos pro São José. Everton saca de novo. Thiago. Levantamento pro Wallace. Pra fora. Pra fora no corredor. Olha o São José de novo na frente por dois pontos. Galera continua participando. Arthur Sampaio. Vamos Brasil. Queria ir na torcida aqui de casa. Manda um abraço pro pessoal da freguesia do O. Se é do O, tá mandado em dobro. Não é isso ou não? Hein, professor? Verdade, né? Marcelo do O. Oxa vida. Quem mais tá contigo, Débora Vila Alba? Tem o Anselmo Ronaldo Dias. O Henrique Freitas, que está sempre colado com a gente. O Kleber Barca, Braga, Diogo Antunes. Muita gente. Olha lá, agora tem foto na tela. O Paulo Ricardo. Débora, mostra o eu com o Maurício e manda um abraço pra cidade de Pedreira, São Paulo. Um beijo pra todo mundo de Pedreira, uma cidade aqui pertinho, que é a cidade da cerâmica, né? É, isso mesmo. Olha lá a foto dele com o Maurício. E o que é mais legal é ver a garotada, né? Molecadinha, pequenininha e ligada no goleiro. É, e tendo acesso, né? Acompanhar vários jogos aí. Tem cinco meses aí de campeonato, jogo todo fim de semana. E conversar, interagir aqui. Eu acho legal o pessoal botar foto dos times aí pelo interior do Brasil, né? Times de amigos, times de campeonato de empresa, de faculdade, né? Que rolou por aí e também os oficiais, né? É bom fomentar isso, divulgar e aumentar essa força dessa rede aí do esporte no Brasil. Estimula, né? E você vê famílias inteiras, né, no Gilmar? Você vê, né? Casal e filhos. É difícil você ver em outra modalidade. Tem gente que leva até a sogra, William. Opa! 18 a 17 para o São José. O segundo sete já chegando na sua reta decisiva. Está aí o Luizinho. Atacando pelo meio, pegando o Everton de surpresa. 18 a 17, o São José. Se mantém na frente, a duras penas. Batalhando ponto a ponto contra o grande vôlei Brasil, Quirin. Está aí o Alassi. Um dos destaques do jogo. O próprio Luizinho que atacou aqui, vem para o saque lá. Acertando o rodízio também ali, o professor Rafael Lino. Segundo o árbitro aqui. Está tudo certo com o posicionamento do pessoal do São José. O Luizinho vai ser autorizado para sacar. Esse aqui forçado, lá para fora. Lá no fundo da quadra. Está rolando um papo aí de que estão querendo mudar a regra. Para tornar mais rápido o ponto. Tirando aquela comemoraçãozinha assim de leve do ponto. Não é um pouco demais, não, Ana Moura? Olha, eu lembro uma época que tinha isso. Na verdade, o árbitro dava um tempo. A bola caiu e contava, sei lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu já vivi isso. Acho que na época que era por tempo, né? A gente teve uns testes aí do jogo ser por tempo. Então, certo, ser por tempo. O que o pessoal quer, eu acho que é uma meta aí de uma hora e meia. Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta no máximo, né? De grade na televisão. Enfim, tem que se adaptar também para ser um produto, né? Já que vive de imagem. O que cada vez mais que financia o esporte no mundo é a televisão. Não é que financia diretamente, mas é o canal aí para todas as empresas. Para todas as empresas que estão se vinculando. Mas o que o pessoal reclama mesmo é que vem tudo de cima para baixo, entendeu? Tem muito pouca participação de técnicos, de atletas em todo esse processo. E aí tudo que é de cima para baixo é normal as pessoas terem reação, né? É, não é legal. Quero ouvir você também sobre isso, né? Não, ela falou tudo, né? Pelo lado, pelo lado que ela falou, não tem como. Mas pelo lado do atleta, né? A gente que sente o jogo, fica uma coisa meio artificial. Não tem como você fazer uma jogada espetacular e você não vibrar. É lógico que você não pode se exceder numa vibração, sei lá, na arquibancada, pular. Mas essa vibração que você tem, o pessoal se junta ali no meio rapidinho. Mas ao mesmo tempo eu entendo também que existe, não tem jogos de masculino que passa de três horas. Mas na época que eu jogava, a Aninha chegou a pegar, desistir a vantagem, eram jogos de quatro horas e meia. Então não tinha como. Olha o Corinthians analisando a Sueli ali, ó. Rede TV não merece só palmas, merece o Tocantins inteiro. Que bom, é legal. 21 a 19. Aqui, o Alberto entrou em quadra e não saiu mais. E agora vem um ataque pelo meio do Maurício ali para garantir mais um ponto. Segue muito equilíbrio nesse segundo set que vai para sua reta final. São José na frente, Kelly Costagnoli. Deve ser isso, né? Jogo emocionante, tá mesmo. Tentando empatar a partida o São José para colocar um pouquinho mais de pimenta no jogo, de tempero na partida no terceiro set. O Brasil Quirinque venceu duas partidas em sequência, perdeu na última quinta-feira em casa. Não quer vacilar de novo diante do seu torcedor. 22 a 20, saque na rede do Maurício. Mário Júnior foi descansar. O Mateuzinho está aí como líbero de camisa azul escuro, número 2, do time do São José. Rodriguinho no saque. Sacou curto ali. Vem um levantamento para o... Oh, o Teanu! O Romero mandou lá no fim da quadra. Esse cara é bom de virar bola, hein? É muito bom mesmo, o bate para os dois lados, sempre mexeu ali com o tempo do bloqueio, buscou o espaço vazio para passar e erra pouco, né? O jogador aí que erra pouco e que tem... é bastante confiável, né? O levantador busca nas horas decisivas. O Alassie pegou mal na bola com muito efeito, né? Mas acabou pegando para fora. 23 a 21, São José com a faca e o queijo nas mãos para empatar o jogo. Aí vem o Rodriguinho levantar, aliás, o Poglachem. Vem o ponteiro. Simo ali do Teanu, que vai atacar essa bola contra dois e botar no chão. Com muita técnica, com muito jeito, com paciência. Ele procura não estourar a bola, Willian. Olha só. Exatamente, ele pega o braço lá em cima, alto. Se a bola voltar, ela volta, né? Para cima de cobertura. Não arrisca, batendo para baixo. E o São José também não está vacilando, não. Está tirando todos os side-outs. O jogo está complicado aí. Está mantendo os dois pontos. Errou. Eu ia falar antes, mas não quis cortar. Porque o saque agora... O saque nesse sete complicou muito o time de Campinas. E está complicando nesse final também. O terceiro nesse finalzinho, né? Seguido, é complicado, né? Sete points por aqui, para o São José Everton no saque. Lucas Ló, Gonzalez, aí vem o Luizinho. Na hora que a coisa aperta, chama o central que ele resolve. Mas o São José depende só dele agora, só dessa virada de bola. É isso. Saque para o Brasil Quering, vôlei Brasil Quering. 23, São José 24, ao segundo sete. O São José quer empatar o jogo. Renato Soares, o popular Banana, conversa com o Everton ali. Banana foi meu atleta. É mesmo? É, foi meu atleta nos 20. 24 a 23, saque do Luizinho. Rodriguinho, espetou para o Diogo. Deu defesa. Wallace, vem de graça essa bola. Olha só, o Ocleano jogou para fora, para fora. Termina o segundo sete, está tudo igual em Campinas. 25 para o São José, 23 para o vôlei Brasil Quering. Superliga de vôlei, um pontaço da RedeTV. Os roteiros mais incríveis pelo mundo, você assiste no Viagem Cultural. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Oferecimento, decolar.com. Cumpre onde todo mundo compra. É desconto, é plano sem juros, entrou, fecha negócio. Não tem refresco, concorrência. Neste sábado tem preço da quarta veia de cinza, Ricardo Eletro. Verdadeira Air Pride, 499, 200 de desconto. Só 299, tudo em 15 meses sem juros. Samsung J5 Dual Chip, com câmera de 13, tela de 5, acompanha a concorrência. Só 69,90 mensais sem juros. Galaxy Grand Prime, tela de 5, câmera de 8, selfie. Atenção no preço, 59,90 mensais sem juros. Ricardo Eletro. Ai, minha barriga. Aqui, ó, eparema. Ele tem fitomix. A ação concentrada das plantas na má digestão. E como você descobriu, eparema? No lado planta, sabe tudo de fitomix. E o lado carnívora, tudo sobre comida cair mal. Eparema, não é sintético. É desconto, é plano sem juros. Entrou, fecha negócio. Não tem refresco, concorrência. Neste sábado tem preço da quarta veia de cinza. Ricardo Eletro. Verdadeira Air Pride, 499, 200 de desconto. Só 299. Tudo em 15 meses sem juros. Samsung J5 Dual Chip, com câmera de 3 e tela de 5. Acompanha a concorrência. Só 69,90 mensais sem juros. Galaxy Grand Prime, tela de 5, câmera de 8, selfie. Atenção no preço. 59,90 mensais sem juros. Ricardo Eletro. Encrenca em dose dupla. Hoje, se liga nos melhores momentos. E amanhã, encrenca, inédito, tá fazendo calor na obra. Nós somos milkshakes. Eu te peço meu canudinho. Colou, levou. Rola no dinheiro. E mais. Hoje, meia-noite e meia, melhores momentos. E amanhã, tem encrenca, inédito, às 8 da noite. Estamos de volta, meus amigos. É a Superliga de vôlei masculino na sua sexta rodada do retorno. Vamos para o terceiro set com o jogo empatado. 25,17 é o vôlei para o vôlei Brasil Quirim. 25,23 para o vôlei São José. São José vôlei, né? Seu nome corretinho, certinho. No segundo set está tudo igual. É um outro jogo daqui para frente, Aramosa? Ou é apenas um clichê? Não, eu acho que... Bom, foram dois sets bem diferentes. E a postura dos dois times foram bem diferentes. O São José conversou bem o primeiro set, depois desandou. E no segundo, meteu a raça aí e foi dando calor no jogo. E também, né? Se virando bem aí, sacando bem, não errando ataque, bloqueando bem. Então, teve aí os seus méritos técnicos, né? Mas o Campinas deixou o Brasil Quirim, deixou a coisa rolar. Eu acho que se espera mais o Brasil Quirim nesse set, para, enfim, fazer valer aí o seu... Tanto a sua colocação na tabela, quanto os nomes aí que tem em quadro. E aí, William? É verdade. Eu achei que a impressão que me dá é que o Brasil Quirim pensa que pode ganhar o jogo na hora que quer. Entrou muito forte no comecinho ali. O São José, no primeiro set, conseguiu equilibrar até a metade, a primeira metade. Depois ficou tranquilo. Mas no segundo set, o Campinas entrou com uma postura totalmente diferente. E o São José buscou o jogo, tá? Tá correndo atrás. Como diz a Aninha, tá desafogando o Diogo ali. Tão com bastante raça. Os centrais aparecendo muito bem. Sacaram muito melhor, né? Mas tudo vai depender da postura do Campinas, na minha opinião. Porque o São José vai correr atrás do placar. E já tá 1x1 nesse começo de terceiro set. Maurício e o Wallace na rede, né? Junto com o Gonzalez. Lucas Ló vem pro saque, pro time de Campinas. O Vôlei Brasil Quirim tem a bola. O Glarren, o Rodriguinho, o Diogo marcado. Olha o bloqueio funcionando. O Wallace. É, começo set, tem que mexer o jogo, passa na mão. O Rodriguinho deu uma forçada ali com o Diogo. Desperdiçou ali o jogo no pudim, nesse começo de set. Novamente o Lucas Ló. Em cima do Pocla Rens, sempre nele, né? Passe no meio, na bola, no meio. Rapidinha, bola rápida com o Alberto. Que não saiu do time, né? Entrou na metade pro fim aí do segundo set e permaneceu. Ele é um jogador experiente, chapa, né? Com grandes passagens, grandes equipes. Já foi campeão da Superliga. Pela extinta equipe do Banespa. Tava jogando em Taubatel ano passado. É um jogador muito experiente. Alemão desce o braço. Foi atrás dela o Piá. Levantamento do Gonzalez pro mesmo Piá na ponta. Pegou o Mateuzinho. Pocla Rens no levantamento. Bola meio esquisita pro Diogo. Tava marcado. Bola cantada. Bloqueio da equipe de Campinas. Bola veio meio lenta pro Diogo, né? É. Tinha que ser um pouquinho mais rápido, porque chegou inteiro. Ó. E ele não tentou bater pra baixo, não. Mas é que a bola passou um pouquinho da antena e ficou sem uma opção. Ele só tinha uma opção pra diagonal maior ou menor. E bloqueia muito alto. Pesado. Invasões policiais nas favelas pelo Brasil. Combate intenso ao tráfico. Não perca. Operação de risco hoje, 10h15 da noite. Saque pesado ali, forçado em cima do Pocla Rens. Diogo por cima. Deu bloqueio. Pocla Rens pegou. Alberto levanta. Diogo empurra pra fora. Tira o braço na hora certa. O Wallace na experiência. A bola sai. 4x2 pro Vila Brasil Terinho. Tá parecendo aqueles treinos que você pode bola na ponta com bloqueio duplo, né? Que é treinamento pra pegar bloqueio pesado, né? Isso, entendeu? Você vai... Só vale isso. Todo mundo sabe o que vai acontecer exatamente pra você pegar essa dificuldade, entendeu? Muito bom. Maurício no saque. 4x2, dois pontos de vantagem pro Vila Brasil. Quirinha, a galera vem animada. Tá quente no Taquarau. E o jogo é bom. Rodriguinho inverteu. Alemão. Amorteceu o bloqueio. Não pegou do jeito que ele gostaria, não. Pia na resposta. Alberto foi lá, mas foi utilizado como barreira, como parede. Pia vibra. É o terceiro ponto do Vila Brasil Quirin. Luizinho dá um toque ali no companheiro. Veja aí outra vez, ó. Levantamento de manchete do próprio Luizinho pra ele. 5x2. Três pontos de vantagem. Terceiro, sete, Superliga. Jogo importantíssimo da sexta rodada do segundo turno. De novo ali, ó. Na ponta, ó. Dessa vez o bloqueio amorteceu. Maurício. Veio no vazio ali. O Pia jogou pro outro lado. A bola tá viva, mas o ponte de Campinas. Se perdeu com a bola ali o São José. E tecnicamente caiu muito o jogo, né? O jogo, como a Helena falou, virou um jogo de bola só de ponta, bola estourada. Tipo uma peladona mesmo. Caiu muito tecnicamente, esse comecinho. A interatividade na transmissão da Rede TV, a transmissão mais interativa da televisão brasileira no esporte e da Rede TV na Superliga. Vôlei na Rede TV. O jogo navega sempre ali antes. Quem tá contigo aí, minha cara, Débora Vinalba. Olha só, Gardênia Aurelina de Sergipe. Ela é mãe do Leandro Aracaju, que joga no SESI. E ela diz, sempre com a Rede TV e que jogão, hein? Meu time é o SESI São Paulo, mas estamos ligados no jogo de hoje. E o Aracaju tá jogando muita bola. O meninão que veio, né? Das categorias de base. Tá jogando uma bola redondinha. Assumiu ali aquela posição do SESI. E tá merecendo ficar mesmo. Parabéns aí à mamãe do Aracaju. Exatamente, agora na tela. Opa, já já. Daqui a pouco tem mais fotos na tela, daqui a pouco tem o tempo do oitavo, né? Tem o tempo técnico do oitavo ponto. Você tem aí a repetição do ponto anterior e agora vem pro saque o Maurício. Pra reiniciar a partida. Aí o central número 17 da equipe do Vôlei Brasil, Quirinho, com a bola. Abre quatro pontos o time campineiro. Bola do Mário Júnior. Rodriguinho, lá de trás alemão. A tranquilidade põe a bola no chão. Aliás, bateu no bloqueio, né? Tentou a defesa ali, o Maurício não conseguiu. Boa bola do alemão, bola alta. Fogou, encaixa, encaixa umas alturas, né? Boas na bola, consegue, ó. Não tem muita defesa, não. E a bola foi longe, foi alta. Saiu o Diogo. Dos líderes aí da equipe do São José. Hoje você vai conhecer uma família onde o esporte radical está no sangue. Daqui a pouco no super extremo. Logo depois do vôleibol. Olha que boa, hein? Luizinho chegou, brocando. Eu dou o mérito para o levantador. Puxar o lado da minha... Levantou ali no passe B, deu uma olhadinha antes e um contra um ali. Foi muito boa bola. O que é chamado de passe B, para quem não está acostumado? O passe B é aquele passe que você... A gente chama passe A, passe B e passe C. Passe A que vem na mão, que você tem todas as opções. O passe B você já não tem todas as opções, a não ser que você tenha um levantador com uma habilidade extraordinária. E o passe C é aquele... O passe C é aquele caramba que passe é esse, né? Exatamente. Foi o comecinho do set aí que a Ana falou que era parecia treino. Que é aquele que sai lá para trás da linha dos três metros. Você tem só a opção. Só a opção das bolas de ponta. Sobe alto ali o P.A. Sobe alto no corredor. O P.A. para fazer o oitavo ponto desse terceiro set. É ponto do tempo técnico. Vamos direto a Sorocaba, ao ginásio Gualberto Moreira. Daqui a pouquinho tem basquete, tem novo basquete Brasil. Liga Sorocaba e Pinheiros. João Paulo Vergueiro. Tudo bem? Boa tarde, JP. Muito boa tarde para você, Marcelo do O.A. Pois é, falamos ao vivo aqui do ginásio Gualberto Moreira. Os últimos preparativos estão sendo feitos. O nosso cinegrafista Mauro Barão mostra para vocês. O adesivo do NBB está sendo colado aqui na quadra. E você, como bem disse, daqui a pouquinho tem Liga Sorocaba contra Pinheiros. As duas equipes precisam da vitória. A equipe do interior quer a vaga nos playoffs. E a equipe da capital precisa vencer para ficar mais perto do G4. Mas agora eu te pergunto, Marcelo do O.A., está vendo só essas bolas de basquete? Aí no meio das bolas de basquete você encontra... O que é isso, Marcelo do O? É uma abóbora. Quer saber mais o que significa isso? O que é uma abóbora, uma bola de basquete, o ginásio Gualberto Moreira e a Liga Sorocaba tem em comum? Então você não pode perder essa história toda. A gente conta depois dessa super transmissão com você. É dentro da super faixa do esporte. Eu espero vocês. Até lá. Marcelo do O.A. Legal, João Paulo Vequeira. Eu vou querer saber. Eu vou ficar ligado aqui na transmissão do Fernando Fontana daqui a pouco. Para saber o que é isso aí, minha gente. Uma abóbora. Aliás, um chá de camomila para o Rinaldo, o técnico da Liga Sorocaba. Para o jogo de daqui a pouco, que não vai ser fácil não. Lá vem o alemão. Descendo o braço lá na saída de rede na diagonal longa. Fazendo o quinto ponto da equipe do São José nesse terceiro set. Esse tipo de inversão que a gente precisa ver mais aqui para o São José nessa avaliação. Mexe um pouco com o bloqueio, mas na verdade tem uma inconstância de execução mesmo do ataque do time de São José. Levantamento e ataque, né? Então, às vezes a bola sai um pouco baixa, às vezes sai um pouco marcada demais e o bloqueio chegou inteiro. Enfim, você tem que ter um pouco mais de regularidade para não sofrer tanto. São dois fundamentos, o ataque e o saque de São José, perdão, o passo de São José que colocam eles em problemas, às vezes. É o recado do Bruno aí para a gente. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Bruno, a galera participando pelo Twitter, jogo da velha vôlei na RedeTV. E, ah, vem na mão do Gonzalez. Olha o Wallace. Deu defesa, incrível, incrível. Alemão, no bloqueio, a bola sai. E que defesa do São José numa pancada. Impressionante, você vai ver de novo. Essa aí já a finalização do ponto no ataque do alemão. Sobe a ladeira, a equipe do vôlei São José, do São José vôlei, foi o Rodriguinho que pegou aquela bola lá. E é ele que vem para o saque. Tem jogo pela frente, é só o começo da super faixa do esporte. Um sábado inteiro de muitas atrações esportivas para você no comando de Luciano Fatioli. Ataque na saída, a entrada de rede outra vez, Lucas Ló. Estava meio sumidão. E acabou virando mais essa. Fati também de uma boa defesa, passe do Pia. Rodrigo Moura. O Finas passou uma imagem no segundo set de menospreso. Achando que o jogo estava ganho. A opinião do nosso torcedor internauta, Rodrigo Moura. Um pouquinho vindo em direção àquilo que o William tinha falado e a Ana Moussa também. Marcelo Duó. Eu. Posso dar uns parabéns ao Thiago Prado? Sim. Ainda mais que esse sobrenome. Pode dar aí que você pode dar, meu. Thiago Prado. Hoje é o aniversário dele. Ele pede. Débora, hoje é meu aniversário. Ficaria muito feliz se me mandasse os parabéns. Parabéns, Thiago Prado. Saúde, paz e prosperidade hoje e sempre, hein? Alemão no bloqueio, duplo usando o bloqueio de Campinas para fora. Está tudo igual em Campinas no Taquarau, Ana Moussa. Belo saque do Diogo. Belo contra-ataque finalizado pelo alemão. O passe, enfim, o ataque do Campinas foi totalmente prejudicado aí pelo saque. Não era o Diogo, perdão. É o... O Rodriguinho? Não, do saque. Número 4. Poglarren. Cristiano Poglarren. É, o Argentina. Belo ataque agora do Lucas Lói. Também na manhã do gato, hein? O Rodriguinho encontrou aí no alemão um grande desafogo. Os últimos três pontos do contra-ataque foram feitos por ele, né? Deu um pouquinho de descanso ali para o Diogo. Vai precisar muito ainda nesse set ali, mais para o final. Mas agora ficou um pouquinho mais distribuído o jogo, né? É isso. Continue lá votando no melhor enquadra no site da RedeTV. RedeTV.com.br, o prêmio Viva Vôlei. Prêmio oficial do jogo que você em casa escolhe. Quem vai levar? Marcada essa bola rápida, hein? Esse tempo atrás aí para o Everton não funcionou. Está marcado mais um ponto para o Brasil, Quirin. 11 a 9. Está acontecendo um duplo bloqueio em cima dele. É muito complicado, né? Na saída, né? No side-out é muito difícil. Um contra-ataque, uma bola dessa. Mas na saída do jogo, os dois estão paradinhos ali. É difícil. Rodriguinho, olha aí. Agora com o Everton de novo, só que do outro lado. O Everton veio pela frente agora. É, essa acabou entrando. Mas é que o tempo atrás para o Canhoto facilita, né? Essa aí já é um pouquinho mais difícil para ele ter os dois lados, né? Vamos a 10. Está aí o Everton de novo. O Everton começou bem o jogo também. Nesse terceiro sete está legal. Bala rápida de meio. Deu defesa. Roguilarém só passa para o outro lado. Vamos ver agora. Opa, rebote. Está tudo isso valendo. Alemão marcado no bloqueio. É ponto de Campinas. Num rali impressionante. O Diogo pegou uma bola meio do susto. Ele invadiu ali. Lucas Ló invadiu. É. E não foi pouco, não. Foi do outro lado. E não foi pouco, não. 12 a 10 para o Vôlei Brasil Quirin. Que momento, Juizão. Olha o Lucas Lói. Ih, rapaz. Olha o Pogla vem. Olha o Júnior. Diogo no bloqueio. Gonzalez. Thiago. Wallace. Na resposta fica no bloqueio. A bola cai. E aí são três pontos. Olha na mãozinha. É, melhor o bloqueio aqui. Do jeito que chegou ali era melhor nem chegar no bloqueio triplo. Deixar a defesa trabalhar. Tá? Tá uma... Tá um... Agora três pontos na frente, mas... São José não tá morto, não. Esse sete aí tá bem definido. Jogo equilibrado. O jogo é bom no ginásio do Taquarau em Campinas. É a sexta rodada da Superliga no retorno. Opa. Invasão. Pisaram na linha do meio da quadra. E acho que foi o Alberto. O levantador, na hora que ele vai levantar ali, isso acontece muito. Você não percebe. Você põe o pé do lado de lá. É. Mas, nossa, teve uma antes dessa. Não, do Lucas Lowe foi gritante. Foi gritante. E aí já são quatro pontos. Vamos ver o mental aí do São José. A confiança do time joseense. Rodriguinho, Alberto marcado. E quase que o Rodriguinho vai de novo. Por baixo. No mano a mano. Deu bloqueio de Campinas de novo. E já são 15 a 10. Veja outra vez. Maurício. No tempo de bola. Ficou ali. Confiou na estatística. Bola na mão. Rodriguinho joga com o meio. E bem marcado ali. Ficou para negativo. Outra vez Poglarren. Outra vez Rodriguinho. Empinou ali para o Alemão. O Alemão conseguiu virar. Está sendo realmente o ponto de desafogo mesmo da equipe do São José Alemão. Porque ele não perde ataque. Está num bom momento. Olha só. Mesmo quando é bloqueado ele consegue explorar legal e conquistar pontos importantes para o time joseense. É como disse no começo da ano. Ele está pegando bem mais alto agora. No começo do primeiro set ele tomou os toques. Depois ele começou a bater mais para o fundo. Com o braço mais picado. Está tendo sucesso. O Alisson agora chegou sem tomar conhecimento do bloqueio do São José. Aí eu vou defender o meu lado. O William vai no levantamento. Às vezes o levantamento quer acelerar essa bola e abaixa a bola. E esse tipo de jogador que tem menos retos com bola baixa. É verdade. 16 a 11. Tem tempo na quadra e falta na tela. Débora Vila Alba. Exatamente. Alessandra. Vôlei na Rede TV assistindo o São José como maridão. Uau. Olha lá o trio. Ah, bacana. E logo embaixo o Matheus Tavares. Excelente transmissão. Vôlei na Rede TV. Nós da equipe. Vaquif Bank. Opa. Vaquif Bank de Mossoró. Rio Grande do Norte. Estamos ligados. Eles estão fazendo uma referência ao time. Acho que é o time onde a Sheila joga. Não é isso? É a Turquia, né? É a Turquia. Exatamente. É o time da Sheila. Que coisa. Legal. Bacana. Você continua participando pela nossa hashtag vôlei na Rede TV. Olha só. A camisa virou vestido. A garotinha subindo as escadarias ali do Taquarau. Legal. Todas as gerações ligadas no vôlei. O esporte mais vencedor desse país na tela da Rede TV todo sábado na superfaixa do esporte. Roberto está aí, depois do descanso, vindo para a quadra. E olha só. A gente já imaginou sair com uma bolada de mais de um milhão de reais. Basta acertar as palavras do Mega Senha, hein? O Marcelo de Carvalho e convidados hoje às 11 da noite. Um milhão de reais. Ajudava bem, né? Opa. Não é não? Alberto amorteceu no bloqueio. Maurício. Lá vem o Piá. Descendo o braço. O Mário Júnior pega. Gonzalez. O Wallace. Amorteceu. O alemão pegou. Olha que rali legal no meio. Tava o Luizinho para virar. E vai virando um... Vou dizer, o massacre é cedo. Seis pontos é bastante para o jogo que a gente está acompanhando. Olha só. Quase que na cara do Alberto, hein? O jogo de novo banana. E aí, Ana Moza, seis pontos, hein? É, o mérito aí do time de Campinas, né? Muito atento, não deixando, enfim, não cometendo poucos erros. E Gonzalez distribuindo bem, especialmente para o contra-ataque, aproveitando aí o bom momento dos jogadores de meio. Periscope.tv barra RedeTV. Essa imagem que você está acompanhando aí é a mesma que você tem no Periscope no seu telefone. Usando aqui, né? Acompanhando o usuário RedeTV. Você pode ir lá, clicar na tela, né, Débora? Tem aqueles corações que ficam pulando, pulando pela tela. Mas ele clica na tela, mais os coraçõezinhos surgem por aí. E pode escrever também que a mensagem chega aqui para a Débora Vilalba, que daqui a pouco vai ler os nomes de vocês que estão assistindo o nosso bastidor. Aqui a nossa bagunça organizada. Débora está destruindo a mesma. Quase derrubeu o estúdio. Pois é, faz parte do espetáculo, né? Fui me aproximar aqui para aparecer nas imagens, quase derrubei tudo. A gente tem que ultrapassar barreiras na vida. Literalmente. Literalmente. É isso aí. Vamos para a reta decisiva desse terceiro set. Maurício no saque. Em cima do Pogla Rens. Em primeiro, hein? Diogo. A vitragem para. Marca ali a invasão. Diogo foi lá falar alguma coisa com o Wallace. A galera já abraçou. Falou, meu, vamos comemorar. Esquece isso aí. Falei na rede. Falei na rede, né? Aí o Wallace, meio sem graça, cara de poucos amigos ali, botou a mão na rede mesmo. 17 a 12. Já tirou um pontinho aí na diferença a equipe do São José. O Rodriguinho foi descansar. O Júnior está em quadra com a número 16 do São José. Mais um grandalhão ali para aumentar um pouco a estatura da rede. Vamos ver quem vai fazer o trabalho de levantador aí. Momentaneamente está sendo ou é o Líbio ou o central, né? Diogo. Bancada forte em cima do Thiago. Wallace. Amorteceu o Pogla Rens, mas ela foi no chão. Olha o Lucas Salim. Entrou. Acabou fazendo a inversão, na verdade. Então, Donana. O Renato Soares. Volta para seis pontos a diferença para o vôlei Brasil. Quirinha em Campinas. Quirinha em Campinas. No caso do Taquarau. O Wallace saca tático ali em cima do Júnior. Aliás, do Alberto. Lá de trásinho o Diogo. Joga para fora. Numa bola meio torta, esquisita. Levantamento para o Gasparzinho ali. O Diogo foi lá e pegou, não é, Mozer? É, saque bom também ali. Curto para fazer essa confusão toda que fez. E deu certo. Bom saque do Wallace. Não foi nem culpa do Diogo ali. Está tudo muito confuso. O Lucas Salim de novo. Lá na ponta, Diogo. Na entrada de rede. Vira no fim, no limite da quadra. Mas o Cristian Pogla Rens, o argentino. Virou mais uma para a equipe de São José. 19 a 13, William. Na anterior, quando você falou, a bola foi muito mal levantada. Agora essa aí foi muito bem distribuída e muito bem levantada. Então já tomou de novo aí a bola. Mas precisa arriscar um pouquinho mais agora no saque. Para tentar buscar essa vantagem que está muito folgada para o time de Campinas. Olha como veio o Lucas Ló voando, número 7 de Campinas. Ele passou, ele resolveu, ele veio voando na pipe. 20 a 13 para o vôlei Brasil. Que inveja de novo na RedeTV. Chegou inteiraço para o ataque. É boa bola do Gonzalez. Puxou aí a jogada toda para meio saída de rede. E soltou no meio fundo. Pegou com o bloqueio simples quebrado. 21 a 13. Kelly Costanholi. Quando começa, chama todo mundo para assistir. Cauê, Felipe. Preciso voltar a jogar. Poxa, Kelly. Vamos lá. Vamos jogar, né? Basta querer. É, ué. Pega uns fios lá. Pega num poste a outro. E vamos que vamos. Lucas Salim. Diogo. O bola se pegou. Estava até na bola o Piau um pouco mais atrás. Ele acabou desviando. E é o 14º ponto do São José. João Ferrari. Bloqueio do jogo de hoje. Está sensacional. Os tocos lindos. É. Carnavalesco. Ele é linho, né? É verdade. Por falar em toco, já já também tem toco no basquete no NBB, hein? Tem Liga Sorocabana e Pinheiros. NBB que joga junto com a Rede TV. Fernando Fontana vem aí com Maurício Capela, Marcelo de Souza e João Paulo Vergueira em Sorocaba. 21 a 14. Vôlei Brasil Quirinha a 4 pontos de fazer 2 a 1 no jogo. Rodriguinho está de volta. Levantador principal. Sacou tático. Deu certo. Volta de graça. Rodriguinho. Olha o alemão. Deu tudo certo para o São José. Roteiro perfeito para a equipe joseense na mãozinha. É isso aí. Belo saque. Bola de graça. Contra-ataque rápido e certeiro. Bela bola de todos. Aí, não. Rodriguinho, alemão, né? É. Donos do ponto. É isso. Quase matou o Lucas Lua ali no saque, hein? Vem ele de novo. De novo naquela bola de veneno. Estava lá o Luizinho na cobertura. Vem o Gonzalez. Vem o Wallace por cima do bloqueio. Deu defesa de novo. O alemão passou para o outro lado. Vamos ver o bloqueio de São José. O Luizinho no contratempo da bola. Tocou para o outro lado. 22 a 15 para Campinas, para vôlei Brasil, Quirinim. Aí o Rodrigo Moura comentando o jogo aí, William. Estou sentindo falta de organização na retaguarda do São José. Ele tem razão, professor? É. De certo momento do set, ele tem razão, sim. Mas agora já se reorganizou. Pena que a distância ficou muito grande. Só chamando a atenção para aquele saque do Rodriguinho, é muito difícil você dar uma caixinha ali, né? Porque ele vai esconder o gesto até o finzinho, né? Parece que você vai dar uma viagem, você vai dar uma caixinha e colocar ela ali no lugar certo para tentar tirar pelo menos um atacante da rede. E ele está fazendo isso com uma maestria. É que o bloqueio não está funcionando. Mas ele está, sim, tendo eficiência, está quebrando um pouquinho o passe, mas não estão conseguindo segurar a segunda bola. Situação complicada para a equipe do São José. A diferença é bem grande, 16 a 22. Aí o Pobla Rennes para o saque. Não tem um aproveitamento, assim, dos melhores na partida, no fundamento. E ele tem que tirar uma diferença grande aí. São seis pontos, né? O Gonzalez, e aí já desce o braço do Maurício. Como se não tivesse ninguém na frente dele, né? Impressionante a altura da bola do primeiro tempo, né? Parece uma bola homeminha no meio e não é. Uma bola de velocidade. Aí o Gonzalez. Levantador que vem ali para a posição de saque. Pegou o Diogo. Rodriguinho inverteu. Alemão, alemão. Olha a escapatória, mais uma vez ali. No fundo da quadra, para o décimo sétimo ponto. Alberto, Diogo e alemão. São os três da rede do São José. Veja outra vez o ponto, ó. Tirou a mão ainda o Lucas Ló. Não acreditou. Fazer muito o São José nesse sete para virar. É, é bem complicado. É, é bem complicado. O Wallace. Golou por dentro do bloqueio. Essa bola, mais um ponto para o Vôlei Brasil. Kirink tem os sete points. 24 a 17 para a campinas em cima de São José. Torcedor de pé esperando o final do terceiro sete. Você vê de novo na RedeTV o ponto do oposto. Lucas Ló. Tático. Segura o Pogla Rennes. Rodriguinho espetou na ponta. Diogo evita o fechamento do sete. 24 a 18. Torcedor fazendo suspense, mandando a sua energia, fazendo a sua parte. Curtindo o jogo. Que tá bom demais. Alemão. Deu fita e a bola foi boa. Esse Joséense. Alemão. Cacifando mais um ponto aí no scout do jogo dele de hoje. Com certeza o maior pontuador aí do time de São José. Aí vem ele de novo. Dessa vez pra fora. Bola pra fora. Termina o terceiro set em Campinas. 25 para o Vôlei Brasil. 17 para a equipe do São José Vôlei. 19 para o São José Vôlei. 2 a 1 no jogo pra Campinas. Superliga de Vôlei. Um pontaço da RedeTV. Você já imaginou voar em meio a um dos fenômenos naturais mais belos do planeta? E que tal conhecer uma família onde o esporte radical está no sangue? Ou então os jovens que brilharam nas ondas de Fernando de Noronha e que vão dominar as praias neste ano. Tem tudo isso e muito mais. Fique ligado. É daqui a pouco no Super Extremo. É desconto. É plano sem juros. Entrou. Fecha negócio. Não tem refresco concorrência. Neste sábado tem preço da quarta beija de cinza. Ricardo Eletro. Verdadeira Air Ride. R$ 499. R$ 200 de desconto. Só R$ 299. Tudo em 15 meses sem juros. Samsung J5 Dual Chip com câmera de 13 e tela de 5. Acompanha a concorrência. Só R$ 69,90 mensais sem juros. Galaxy Grand Prime tela de 5. Câmera de 8 e selfie. Atenção no preço. R$ 59,90 mensais sem juros. Ricardo Eletro. A festa não para por aqui. Você é nosso convidado. O Belas contra a Fera está pegando fogo. Você não pode perder essa disputa porque está de tirar fôlego. Então vem com a gente. Chega mais. Chega mais neste domingo, seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Oferecimento Atroverã. Cólica Atroverã. Tomou, passou. Engove. Onde tem curtição. O bom Engove está na mão. O que o meu filho aprende na escola vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe. Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. Vôlei na Rede. Oferecimento. Ultrafarma.com.br. Medicamento mais barato para todo o Brasil. Estamos de volta, meus amigos. Já, já vamos para o quarto sete em Campinas. Vôlei Brasil, Quirinha e São José. Vôlei. Na sequência, assim que meia da tarde, tem basquete e NBB. Vamos a Sorocaba. João Paulo Vergueiro, tudo bem por aí, JP? Tudo bem sim. Uma boa tarde novamente para você, Marcelo Duó. Faz calor aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. Temperatura na casa dos 33 graus, mas promete aumentar muito mais esse clima. A gente vai mostrar de novo. Mauro Baron vai mostrar. As duas equipes já estão em quadra. O Pinheiros, do meu lado esquerdo aqui, também a equipe Liga Sorocabana. Do lado de Sorocaba, temos os destaques Neto, cestinha desse NBB8. Tem também o Fabi Melo, ex-jogador da NBA. E do lado do Pinheiros, tem os americanos Bennett. Tem também o Holloway. Então, promessa de um jogaço para você. É daqui a pouquinho, depois da transmissão do vôlei, dentro da super faixa do esporte. Marcelo Duó. Legal. Fernando Fontana vem aí com o Marcelo de Souza, Maurício Capelli e o João Paulo Vergueiro para a Liga Sorocaba em Pinheiros, pelo novo Basquete Brasil. Aqui vamos de Superliga para o quarto sete. 2x1 para a equipe de Campinas, em cima de São José. Diogo, em cima do Thiago. Já começa com tudo o quarto sete. Wallace lá de trás, bate na bola, Piá, dá defesa do Diogo. Wallace de novo. Gonzalez no meio para Maurício virar a primeira do quarto sete. Começa com tudo, hein? O time de Campinas não pode dar vacilo, né? Agora é o momento de jogar. Aumentar o nível técnico do quarto sete. Essa é a expectativa, William. Começou ligado, né? O São José conseguiu quebrar o passe. O Wallace colocou a bola no meio, no fundo. O Piá veio com muita confiança. E com isso, fez com que a bola retornasse para fazer um ótimo contra-ataque. Começou muito acesa aí a equipe. Leitou a equipe de Campinas. Um a um. Mateuzinho aí deixando a quadra. O Libro, aliás, o Mário Júnior, né? Começou o quarto sete. Já vai descansar um pouquinho. Albertão. Você continua participando, hein? Vôlei na RedeTV. Jogo da velha. Vôlei na RedeTV. Você escreve para a gente. A gente registra com a Débora Vilauba. Angares. Boa bola. Impropriada. O defesa do Albertão. Alemão. Vem quadrada. Diogo só passa. Thiago na mão do Gonzalez. E o Maurício acabou atravessando o samba. Não olhou o passe, né? Porque o passe não foi muito bom. Saiu baixinho, pequenininho ali. Não deu aquele contra-ataque que ele estava querendo. Pegou no braço esquerdo, né? Ele subindo. É, você tem toda razão. Veio baixinho mesmo, né? Para o Gonzalez. Ele não olhou. Devia ter aberto. Não era para ele aquela bola. Deu na altura do rosto dele. Que sapatada no Thiago agora. O Wallace lá de trás. Lucas Ló. Diogo. São com o Poglarrenha. Aí o Poglarrenha jogou a bola para fora. Mas houve um desvio. Segunda arbitragem. O Wallace contesta. Mas o ponto é de São José. Marcelo Duó. Oi. Eu recebo uma mensagem muito fofa, muito querida, da Rosemary do Guarujá. Legal. Ela diz assim. Aprendi muito com estes mestres do vôlei, Ana e William. Trouxe para minha vida muitas lições. E uma delas é. Nunca enfrente o bloqueio. Explore o bloqueio. Legal, hein? A gente aprende todo dia aqui. Bela bola na ponta com o Piá. Daqui nota 10 da equipe do vôlei Brasil. Queria ir para fazer 3x2. Parece o segundo ponto, né? 3 para o São José. Nesse começo de quarto, 7. O alemão nem conseguiu se posicionar direito. Maurício em cima do Poglachem. Levantamento do Rodriguinho no meio para o Alberto. Deu defesa, deu bloqueio. Lá de trás, alemão. Alemão atacou para fora. Agora exagerou um pouco mais na dose. É uma experiência ali. O Luizinho também tirou a mão, né? Bola abaixo. Não é aquela bola. Acho que a bola abaixa para o alemão. Olha ali, ó. Precisa um pouco mais de tempo para fazer o movimento dele. A gente olha aqui, professor. Fala, não, pô. Bola alta. Como é que vai mais alta do que isso? Esses caras são monstros. Eles são altos. E eu tive a oportunidade de brincar com esse alemão. Eu fui fazendo a clínica. Ele estava em Taubaté o ano passado. E a gente foi fazer um jogo. Ele, o central. Eu fiquei no meio. E a bola veio com tanta velocidade que eu falei, pô, será que eu já joguei isso? É impressionante. Aí você falou assim, não sabe brincar, não brinca. E a gente está mais ativado hoje em dia de ficar brincando com o feminino. A velocidade é completamente... É outro jogo, né? Caramba, os caras vão alto. Pois é. Olha essa aí, ó. 4 a 3. O vôlei Brasil Quirim já passa à frente outra vez. O time de Campinas. Logo mais tem Super Extremo. Tem Novo Basquete Brasil. É a super faixa do esporte. Todo sábado, programa mais poliesportivo da televisão aberta do Brasil. No comando de Luciano Fatioli. O nosso gigante, o nosso pivô. O nosso central, né? O nosso meio de rede. 4 a 4. Saque para a equipe de São José. Rodriguinho vem aí. Desce o braço na bola em cima do Pia. Levantamento do Gonzalez para o Wallace na inversão. Ele pega o corredor desprevenido. E é o quinto ponto de Campinas. Eu fico imaginando o Bernardinho, né? Essa vaga de oposto, né? A seleção brasileira tem os dois do Wallace, né? Esse e o do Sá. Você tem o Vissoto, você tem o Pell. Nossa, eu tô esquecendo. É impressionante. A vaga é... Brigar ali por duas vagas não vai ser fácil, não. É, são muitas opções. Ainda bem, né? O duro é quando não tem nenhuma. É, mas acho que fica... Tá concentrado ali, né? É, você vê, né? Na ponta lá, não tem essa... Variação, né? Nós estamos com poucas opções de ponta. Isso é verdade. E abate essa bola pra fora. O desvio do bloqueio. Sexto ponto da equipe de Campinas. 6 a 5. Continue lá. Votando no melhor em quadra também desse 4, 4, 7 no site da RedeTV. Redetv.com.br. Tem na tela, ó. O prêmio oficial do jogo. O prêmio da CBV. O Viva Volley. No final da partida, você vai ver quem que ganhou com o seu voto. No site da RedeTV. Redetv.com.br. Vai lá. Eu vejo que você tá acompanhando o jogo e tweetando com a gente. Acesse o site e escolha o seu melhor jogador em quadra. Diogo. Passou por cima do bloqueio, Diogo. Essa é a bola, né? Mais uma vez, ele parou a paradinha no ar. Rápido pra Diogo. 6 a 6. Ponto a ponto. Quarto sete do jogo equilibrado. Os dois times precisando muito da vitória. Pra quem tá chegando agora. O Vôlei Brasil que iria ao quarto da Superliga com 27 pontos. Quer se manter ali entre os primeiros colocados. Pra ter a vantagem no cruzamento. O São José quer se manter entre os oito, né? O oitavo. Tá no limite ali com 20 pontos. Não pode dar sopa pro azar pro Bento Vôlei e Isabela. E até mais um sete. É muito importante que ele ganhe um pontinho se ele fizer pelo menos um 3 a 2. Ele ganha mais um pontinho. Ajuda bastante. Perder de 3 a 1 ele leva ponto mesmo. Dentro do Vôlei e Isabela joga fora de casa em Canoas. Contra o Lebe Gedore em Canoas. Olha só como sobe o Albertão, hein? Abstratos. Pergunta para o William. Abstratos. Gostei desse nome, hein? Abstratos. Sim. Pergunta para o William. Qual das duas equipes vai para os playoffs? Nesse momento as duas estão indo para os playoffs, né? São José está até o momento se mantendo, se terminar assim essa rodada em oitava colocada. E o Brasil Quirinho está em quarto, né? Por enquanto os dois estão no playoffs. São oito equipes que se classificam. Isso aí. As duas vão para os playoffs abstratos. E o Eduardo diz, o vôlei é um esporte que ensina você a ter paciência. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Primeiro tempo técnico do jogo no oitavo ponto. Tem foto na tela já já, você mandando o seu recado e a sua foto para cá com o seu time de vôlei, com o seu ídolo no vôlei, vendo a nossa transmissão. Quem está contigo aí, Débora? Professor Eudes Anjos, EQP Chorosinho, vôlei na Liga Metropolitana do Estado do Ceará. Vôlei ainda será o primeiro esporte no Brasil. Muito legal. Aliás, Ceará com um destaque muito legal nos outros esportes. No NBB, chegando essa semana, entre os quatro primeiros colocados do Novo Basquete Brasil pela primeira vez. Muito legal o trabalho que eles fazem hoje, né? Muito legal. Eu ia comentar isso agora, porque eles estão colocando foto de vôlei lá. Então é legal que o esporte, né? Que sendo bem praticado lá. É isso. Que legal, que bacana. O vôlei precisa disso. Tem um basquete tão forte lá, né? É isso. Com o Alberto Bial. É, a Superliga passada teve time do Maranhão. E talvez vá disputar aí a seletiva para tentar voltar. É repetição do último ponto do Lucas Locke no corredor. Vem para o saque o Gonzalez, o levantador do vôlei Brasil, Quirin. O torcedor não arreda o pé do Taquarau. Continua lá apoiando a sua equipe em mais uma rodada. A décima quarta partida do vôlei Brasil, Quirin, na Superliga. Pegou bem o Mário Júnior, hein? Olha o Alberto! Boa bola do Mário Júnior, melhor do Rodriguinho. O Alberto só conferiu. Atropelando o bloco da equipe campineira. É, o sete está equilibrado, né? O placar está aí mostrando isso, 8x8. A Campinas está forte, está querendo a vitória. E São José não está querendo deixar a coisa escapar. Um bom quarto sete aí até agora. E o Alessandro de São Gonçalo, Rio de Janeiro, diz. Como são didáticos os comentários da Ana Moser. Tamanha clareza com que comenta a partida. Parabéns. Eu tomo aula de vôlei aqui todo sábado com os dois. O que você está pensando aqui, né, professor? Isso a gente espera, a gente tenta. É, né? É isso. Mas eu concordo com a nossa espectadora, com os comentários. Concordo, claro. E a Lohana pergunta para o William. Você acha que o Thiago Brando será convocado para as Olimpíadas? Acho que convocado sim, até mesmo. O Bernardo sempre precisa de dois, três ali. Leva dois sempre, né? Mas nós estamos bem servidos à posição hoje. É do Escada, né? Do Serginho. Mas o Thiago já demonstrou que tem qualidade. Jogou o Pan-Americano. O Bernardo já está preparando. O Mário Júnior já teve essa oportunidade. Eu acho que pela convocação ele vai... Nós temos vários líberos muito, muito competentes que podem fazer essa... Ajudar muito na seleção brasileira aí. E é muito importante esse segundo líbero, terceiro líbero dos treinamentos. Ali é que você fortalece a sua equipe. Uma boa equipe do outro lado fortalece cada vez mais o trabalho da equipe, teoricamente, titular. Responde da Lohana. Mais do que respondido. 9x9, hein? Extremamente equilibrado esse quarto sete. 2x1 para o vôlei Brasil, Quirino, jogo. Amanhã tem encrenca. Carlão Pedreira com cada cantada, hein? No palco, Colom levou. Tatola, Ricardinho, Denis. Toda a galera reunida no encrenca a partir das 8 da noite. 10x9 para o vôlei Brasil, Quirino. O Renato está quase jogando junto ali o técnico do São José. Quase entrando em quadro. E que saque foi esse do Maurício? Bola cheia de veneno. Olha só. E vamos falar a verdade aqui também. O Poglarheim é o alvo sempre deles, né? Porque dos passadores é o que tem o desempenho menor. Ferrado, Ana? Não, está certo, é verdade. Mas foi um belo saque. Não veio qualquer um que tiver dificuldade de passar isso. Veio ele de novo. Está até sorrindo. Olha lá, de novo nele. Levantamento do Rodriguinho no alemão. Aí o alemão passa de passagem pelo bloqueio de Campinas. Tentando a reação no jogo. O time do São José é 11x10 ao placar. Aí o Gonzalez. É a repetição do ponto do alemão. Mestre Ioda mandou uma pergunta. É. O fato de SESI e Vôlei Nestlé não estarem tão bem assim com atletas da seleção influencia em que no preparo para as Olimpíadas? Tem o Diogo passando por cima e por ali e já está falando do feminino aí, o nosso internauta. O William, você que conhece bem. É, o SESI não atravessa um bom momento. Ele trabalha em outra cor de técnica. Exatamente. Mas estão se mantendo ali, né? É importante. Quer dizer, a equipe, né? Não sei o que está acontecendo com a equipe. Mas individualmente está tendo trabalho. Quer dizer, nós temos ali a Jaqueline e a Fabiana que vão ser super importantes e outras que vão ser convocadas. Mas, né, no time do Osasco também é a mesma coisa. É, o time de Osasco é muito forte. Mesmo ele estar hoje, ele estaria na quarta posição. E se acontecesse o playoff hoje, cruzaria, né, o Rexona e o Osasco. Um tiraria o outro, que é a Vara Superliga que eles vêm fazendo na final, né? Mas é uma equipe sempre muito forte. Independente do Rio de Janeiro estar em primeiro, o Praia estar em segundo, o Minas vem muito bem em terceiro colocado. E o Osasco, nesse momento, ainda faltam algumas rodadas, está em quarto colocado. Mas, é... Todas essas jogadoras que estão disputando a Superliga vão estar de uma forma, com certeza, esplêndida para a nossa Olimpíada. Nós vamos estar, com certeza, com uma grande seleção. Pode ficar tranquilo aí o nosso torcedor, que a gente vai estar ali brigando por medalha. 12x12 aqui, mais uma bola meio fundo, mais uma para o Lucas Lovirá. 12x12 é o placar, tem o Alassi. O Glarren agora, o passe na mão do Rodriguinho. E o Albertão, aliás, o Everton. Quase escapando da bola, ali, conseguiu passar para o outro lado, pegou o Pia na cobertura. Aliás, pegou o Lucas Lov na cobertura. E ela acabou morrendo na quadra campinina. Quer falar disso, Alamos? Sobre o feminino, né? Então, acho que o grande dilema aí da seleção, né, do Zé Roberto, do Zé Elias, pro profissional da seleção, é realmente a parte física desses jogadores todos, né? Tanto as que estão aqui no Brasil, quanto as poucas que estão fora, né? Acho que só a Garaia e a Cheira, né? Lá fora tem mais preocupação do que as que estão aqui dentro, que estão mais distantes. Mas a Cheira não jogar, não é o mesmo problema. Ela tem que estar treinando bem fisicamente e sem machucar, né? Eu acho que essa é a preocupação muito dessas principais jogadoras aí nesse momento. Porque também o Brasil não é um time novo, né? É. Então, tem que a parte física, né? Tanto que a preparação de contusões e tal é uma coisa, é uma preocupação sempre. É. E tem a questão da gravidez da Fabiola, né? Tandara voltando depois de ser mãe no final do ano. Você sabe que a Fabiola está de sete meses. Eu cheguei de Brasília hoje, né? Ela está de sete meses e ela está batendo uma bolinha. Ela está com atenção. Ela está lá em Brasília, batendo uma bolinha com sete meses, brincando ali com a bola. Eu soube lá pelos jogadores do time de Brasília. Então, ela está com a esperança ainda de nascer o Neném e tentar uma vaga na Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo e Aninha, nós temos jogadoras novas aí, né? Por você ver o trabalho que está fazendo o Praia e o Minas. Então, segundo e terceira colocação. E no próprio time do Rio de Janeiro, nós temos a Gabizinha, né? Está jogando demais. Nós temos ótimas jogadoras novas que estão surgindo aí já com alguma bagagem. Porque o Zé Roberto rotou muito essas meninas. Nós estamos com um elenco bastante recheado. Então, é isso que aninha se tudo. E o que é mais bacana, nós temos os nossos jogadores que são bicampeãs olímpicas, né? Com idade para ir para essa Olimpíada. Então, nós vamos ter uma mescla, né? O Zé Roberto, com a competência que ele tem. Nós vamos ter uma mescla muito legal para essa Olimpíada. Eu estou muito esperançoso, sabendo que é o time a ser batido, porque os Estados Unidos estão muito fortes, muito fortes. Mas eu estou muito esperançoso de mais uma medalha. Se Deus quiser que seja adoradinho. Dezesseis a quatorze para o São José, virando a mesa nesse quarto sete, tentando levar o jogo para o tiebreak. É a Superliga de vôlei que você acompanha na rede TV. Jogo parado com o tempo técnico. A participação do internauta com foto na tela. Débora Vilauba. Alessandra diz. Grande Alberto. Alberto. Grande mesmo lá em todos os sentidos. E logo abaixo, a Kelly Castanholi. Estamos ligadinhos na rede TV. Muito bom. Dezesseis a quatorze. Está o tempo técnico na quadra. Vamos ouvir um pouquinho do Alexandre. O primeiro ação tinha matado já. Agora ele está nessa trava. Vai, vai, vai. Defendo os caras, beleza. Agora a bola limpa. Procedendo. Rodar, rodar. Rodar, rodar. Alexandre Stanzioni, técnico do vôlei Brasil Quirim. A gente já está chegando naquela reta final de sete. Ainda temos aí metade praticamente vai do sete. Em andamento. Mas começa a ficar perigoso o jogo aí, né? Olha aí a bola do Albertão. A bola do décimo sexto ponto do São José. Jogo equilibrado. Quarto sete. Você acompanhando a Superliga aqui na Rede TV. Logo mais tem Liga Sorocabana e Pinheiros no novo Basquete Brasil. Permaneça conosco na Superfaixa do Esporte para acompanhar a transmissão de Fernando Fontana. Com Marcel de Souza, o grande Marcel. Maurício Capela e João Paulo Vergueiro. Ataque do alemão no saque para fora. Renatão Soares passou a mão na cabeça ali. É, porque respira aí o time de Campinas com esse erro de saco do alemão. É, menos pressão aí. Estava com dois pontos atrás. Conseguiu virar sem susto. Gonzalez. Vamos lá, Renatão. Olha a bola de segunda do Rodriguinho. Ninguém tinha usado artifício ainda do jogo. Foi a primeira. Muito boa bola. Ele escondeu, né? Até aquele salta para levantar. Ele escondeu o gesto até o finzinho. Enganou bem o bloqueio de Campinas. Vamos ver o Diogo. Responsabilidade aí no saque. Pensando aí já no que vai fazer. Fazendo a sua rotina para colocar a bola em jogo. Vamos ver a opção dele. Diogo. Em cima do Líbero outra vez. Gonzalez. Invertou legal na saída. A bola veio meio esquisita. Estava lá a cobertura do Rodriguinho. Oh, Poglar. Tem que atacar. Vai o outro levantar ali para ele. É, o Líbero vacilou. Aí não, jovem. Aí complica, hein? Torcedor lá em São José dos Campos. Na grande São José dos Campos. No Vale do Paraíba. Tem gente dando murro na mesa. Está sucruendo a unha. Ataque para fora no saque aí. Deu um pouco de sorte. Agora o São José também. 18 a 16. E aquele seria um contra-ataque para abrir três pontos. Nesse momento do jogo. Alberto. Sacando em cima do Lucas Ló. Em cima do ponteiro. Veio o levantamento aqui para a entrada de rede. O Piá sem muita força. Só para rodar a bola, ó. O que quebradaço, né? O Dinho de São José. E fez exatamente isso. Só para virar a bola. Botou no buraco. Um pontinho. Quer um tempo já. Quer tempo de novo, Marana. Ele está perguntando se ele tem mais um tempo. Mais um tempinho. Mas pelo jeito não, né? A resposta ali foi não. Acho que ele fez um zerinho ali. Olha o Poglarim de novo. Ih, rapaz. Olha o Mário Júnior. Atravessou o Rodriguinho. Ih, que confusão. Gonzalez. Volta de graça ainda. Mário Júnior. Rodriguinho. Diogo lá de trás. Vibra que vibra. A equipe de São José. Abre dois de novo. Rapaz, que rola, hein? Strike. Strike. Mas foi assim, o Lucas Lowe foi tentar tirar a bola do Gonzalez e foi poder levantar. Ali que foi a confusão. Mário Júnior jogou em cima do levantador de Campinas para não dar contra-ataque. O Lucas Lowe quis se antecipar. Tentou pegar na frente, né? Do Gonzalez. Mas não deu certo. Faltou um gritinho. Faltou. O Rodriguinho recebeu uma chamada de atenção ali do árbitro, sei lá, e o porquê. Talvez alguma comemoração nós ouvimos. É, o Diogo que foi meio efusivo ali na comemoração, digamos, né? Mas o Rodriguinho que acabou levando a... Ainda mais agora que as comemorações estão... Ainda não estão proibidos, mas não estão sendo discutidos. Estão sendo discutidos. É isso. 19 e 18 para São José. Bola no corredor ali, o Rodriguinho não conseguiu pegar. Veja outra vez. Levantamento, bola espetada ali na ponta. Para o Pia. Olha, Ingrid Svantovani acompanhando a gente e vendo o meu conterrâneo André na arbitragem. André Luiz Costa. Tirando aquela invasão lá do Lucas Lowe, tudo certo, né, professor? Tudo, tudo certo. Jotinha tá em quadra. Ele e o Michael. Ele e o Michael, aí versão. Versão de novo, olha ele aí, Jotinha. Pia encarou o bloqueio, foi no peito do alemão, o Mario Junior não tava lá. Mario Junior foi na bola junto com ele. E tá tudo igual de novo. Já tirou um pontinho. É, e o Pia recebendo bastante bola e sendo bastante repetido. Passou fora o segundo set, eu acho, né? Foi o segundo set que ele não jogou, voltou no terceiro. Tá sendo o jogador aí de segurança mais importante aí do time de campeões, especialmente nesse momento do jogo. Flutuante agora, tá? Mas olha, essas bolas não jogavam fora, Jotinha. Vem fora, seguramos a bola, tá? E aí que roda nas pontas. Tá bom, Jotinha? Não podemos deixar os caras colar de novo, tá? Uma bola boba aqui, outra bola ali, ó. Não dá pra ter mais erros assim, tá? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eliminizando os erros aí, professor. É, ele já... Ele também deu... Ele pediu ali, né? Vamos rodar as bolas aqui nas pontas. Não vai soltar o meio. É isso. Precisa ter um passezinho lá pra que consiga, pelo menos, segurar um pouquinho o central ali pra que ele não se antecipe, né? É um momento que ninguém pode escapar, né? É uma escapadinha do jogo ali, né? Porque é o central São José Canhoto, que essa posição é meio ingrata. É o Albertão, chega ali sempre na canhotinha. Aí o Albertão passou, lá na ponta, alemão. Alemão. E acho que caiu de mau jeito ali o Luizinho, hein? Isso é um perigo. Mas tá com o turnozeleiro, acho que deu uma... Aí, pelo jeitinho ali, você vê só... Mexeu aqui, mexeu ali, tal... Só aquela sentida, né? É, porque assusta, né? Assusta. Vocês viram a torção da Dailene? Vi. Foi feio. Morrou, né? Ela tinha a imagem... Assustida. 20 a 19 pro São José. Você segue votando no Melhor em Quadra. No site da RedeTV. Redetv.com.br É o prêmio Viva Vôlei da Confederação Brasileira de Vôlei. Você escolhe! E o Luizão lá, grande figura. Grande Luizão. É o site da RedeTV pra você acompanhar com a gente. Siga participando. O jogo da velha vôlei na RedeTV. Já jamais vem as mensagens. É que o jogo tá pegando fogo aqui. O São José quer levar pro tie-break. Christian Poglarheim. Lá vem o argentino. Desce o braço pra fora. E tá tudo igual de novo. Quero mandar um beijo pro Cauê que está assistindo ao jogo pela TV e pelo Periscope acompanhando os bastidores. Obrigada, Cauê. Deve estar se perguntando como é que eles conseguem nessa coisa toda. Rodriguinho. Diogo. Pia pegou. Pegou fácil. Jotinha. O cara bloqueia o duplo Lucas Ló. Olha o Jotinha de novo aí. Com o Maicon. Maicon no corredor para a bola boa para o ponto do vôlei Brasil Quirin. Que vira a mesa no momento chave do jogo. Olha só. Na volta aqui, ó. Levantamento do Jotinha. Vem o Maicon. Um leve toque no desvio do bloqueio e a bola boa. É, o Brasil Quirin não deixou a bola cair. Teve tranquilidade, teve maturidade aí pra descer o jogo. Pra descer o ponto. Desce o braço o Pia. Uma carimbada no Diogo. Rodriguinho. Vamos ver, Diogo. Tocou no bloqueio. Pia pegou. Jotinha de novo. Inverteu. Maicon no jeito. Mário Júnior vai ter que levantar. Diogo contra três. Passou por ele. Jotinha. Thiago. Lá vem o Maicon de novo no bloqueio. É ponto de Campinas. Ponto do vôlei Brasil, Quirin Maicon. Segundo ponto seguido. Decidindo no ataque, né, Marcelo? E tocando no bloqueio. Todas as bolas atacadas por São José foram lá pela entrada de rede. E ele tocou em todos os bloqueios e amorteceu. Saiu na defesa contra o ataque. Confirmou o gol. Saiu de 19 a 20, né? Pra 22 a 20. Maicon teve paciência. Duas bolas não estavam tão bem pra ele atacar com força. Ele teve paciência. Uma ele até conseguiu o ponto, explorando. A segunda ele bateu pra que tivesse uma opção de outra oportunidade. E essa que veio pra ele matar, ele veio com confiança. É, aquela conversa de tempo técnico ainda mais, ainda mais com o jogo nessa situação, meu filho. Não tem, não tem por favor não, né, Willian? Não tem. Olha a repetição do ponto aí, ó. O Jotinha muito bem, né, participando das três chances aí, das três bolas aí que o Maicon acabou tendo que bater. É, o jogo pediu de novo, mas eu acho que ele vai mostrar pro alemão aqui. Ele que recebe ali é uma pancadaça. Rodriguinho, olha o alemão, olha o alemão, como disse o Willian, bateu no bloqueio. Pra se manter no jogo. E agora o saque, hein? Que responsa. Põe o jogo e vamos ver o que acontece, ou tenta alguma coisa e joga pra fora? Acho que tem que ser diferenciado aí, ou entra na força. Ele vai arriscar, viu, Aninha? Ah não, não é o alemão. É o Everton. É o Everton. É o flutuante. Flutuante em cima do Lucas Loh na defesa alta, em versão aqui no Maicon! Chegou pra decidir o Maicon pro Brasil, que iria em 23 a 21. E o Jotinha, hein? Jotinha já é muito experiente, jogador, já foi titular de várias equipes, também é um jogador bastante rodado. Tem muita experiência, é muito tranquilo nessa hora. 23 a 21, vôlei Brasil, que iria a dois pontos da vitória, o São José a quatro. Luizinho, a quatro do tie-break. Olha a inversão pro alemão aqui, deu defesa, adivinha de quem? Do próprio Luizinho, Rodriguinho, o alemão na diagonal, é ponto de São José. Vai fazer a inversão aqui de novo o Renato Soares, Hugo e o Lucas Salim entrando, o alemão e o Rodriguinho saindo. Aplicado tirar o alemão nesse momento do jogo, hein? Bola de contra-ataque, mesmo do fundo. Mesmo do fundo, exatamente. Mas, desculpa. Agora, a minha dúvida é se o Brasil queria rodar, se ele vai deixar essa inversão. Vamos ver agora o bloqueio. Olha o Albertão, saiu a bola! Saiu a bola. Essa inversão foi 100%. Ele tirou, né, o que tava... Rodaram todas, tiraram os pontos que estavam atrás. Foi muito bem essa inversão. Match point para Campinas. O ponto do jogo pro vôlei Brasil, Quirim, 24 a 22. Final emocionante de mais um super jogo da Superliga de Vôlei. O Maicon arriscou, né? Maicon, lá em cima, é Tommy Pedrada. Vem o Lucas Salim, inverteu o Diogo, encarou a dois e vira um jogo, sobrevive o São José. Não dá pra dizer nada ainda, né, Ana Moura? Porque no vôlei a gente já viu cada coisa. Não dá mesmo, a pressão toda agora pro time do Campinas. Apesar do saque, lógico, quem é que tá no saque ali? O Diogo, né? Diogo. É uma pressão pro sacador, mas pro time do Campinas que tem que confirmar. O Júnior tá em quadra, o Poglaquim foi embora. Rede um pouco mais alta da equipe de São José dos Campos. Depois daquele Brasil-Rússia na Olimpíada, não dá pra falar nada. Nem fala. O ganho. Os homens viraram ainda. 24 a 23. Tempo técnico na quadra, tensão total. Fala, Renato Soares. Desce ali de pé do ouvido com o Júnior. Pra São José, vale a manutenção no oitavo posto da Superliga pro vôlei Brasil-Querim. A manutenção entre os quatro primeiros colocados. A gente já vai chegando na reta final da primeira fase da Superliga. Momento de definições de posicionamento pros playoffs. Não dá pra vacilar nesse momento do campeonato. E todo sábado é um jogo diferente, uma emoção diferente. Na superfaixa do esporte, na Superliga masculina, na Superliga feminina. Pra uma nação do vôlei ligada na RedeTV pra todo o Brasil. Vem Diogo. 24 a 23. Não pode errar, hein? Que defesa do Thiago. Ih! Ficou viva essa bola ainda. De graça, de graça, Lucas Salim. Hugo. Só empinou. Deu defesa. Thiago. Lá vem o Lucas Lua contra dois. Na cabeça do Alberto. O braço do Hugo encolheu. Termina o jogo em Campinas. Três para o Brasil-Querim. Um para o São José. Nona vitória do vôlei Brasil-Querim na temporada da Superliga.